Música Fala galera, começando mais um Balela no Youtube Ou no Spotify se você tá só ouvindo o doce som da minha voz Você beijou a cadeira? Quebrou mim Não, parço Ah Que susto Não era pra você ter falado, animal A gente nem te introduziu ainda, mano Esconde Esconde e fica aí até eu terminar Fala galera, pode levantar, mano Senão vai demorar pra cara Tem muita coisa pra falar ainda antes de te apresentar Na real que não, na real que não Galera, estamos aqui começando mais um Balela Com o nosso amigo Rafael Guaxinim Meu amigo Guaxinim, Rafael Rafael Guaxinim E aí pessoal, sou eu mesmo, Rafael Guaxinim Esse é o amigão de sempre O seu amigão da vizinhança O seu amigo companheiro da vizinhança Além de Rafael Guaxinim, um dos meus amigos de Uberlândia Temos também o Alcino, que é um amigo de Itaubaté Um dos maiores amigos de Itaubaté que existe, velho Maior Você tem o que, o maior? Um dia 80? Chegar até quase... Então, o Slenderman magrelão e altão Eu também, Cipá, eu também tenho essa brisa do Slenderman E o que? E gato Achei que você falou gago Gato, gato Se a gente tivesse nos anos 80, o zero ia ser meta de namorado, Cipá Então, vocês acham? Como é que vocês acham que vocês iam ser nos anos 80, assim? Ah, eu ia ser cabaço, eu acho Você acha como, assim? Defina cabaço, Calando É porque hoje a galera fala que gosta do magrelo com cara de acabado por causa do Twitter, mano Mas na época dos anos 80, ia passar fome É os que passavam Mas a definição, então, do... É os feiões, tipo, o zero, que são mais média baixa, assim, a gente ia estourar nos anos 80 Você tem o estilo, tá ligado? O zero também tem a manha do roqueiro Tamo junto Se páquio, ia passar fome demais, mano Não tem o sul, mano Anos 80, mano, o rock'n'roll era desenrolado, Calando Anos 80, mano, o rock'n'roll É verdade, mano Eu terminar de falar minhas merda, mano Galerinha, vamos lá Apoia-se na descrição, se você quiser apoiar a gente a financiar esse projeto que a gente ama tanto fazer E vocês amam tanto assistir Se você quiser ajudar nós com dinheiro, você puder, obviamente, não fizer falta pra você O link vai estar na descrição, pra você dar uma olhada no apoio e tudo mais Vamos ter recompensas para os apoiadores, como, por exemplo, um código exclusivo da NoPing NoPing que tá entrando aí com apoio aqui para o nosso projetinho também NoPing, pra quem não sabe, é um software que vai te ajudar na sua latência na hora de jogar o seu jogo favorito Pode ser um Paciência, pode ser um Paciência Spider, pode ser um... Paciência Frog Paciência Frog, só que, considere que todos esses são online, porque nenhum é, mas... Se fosse online, você ia precisar de um programa, certo? Ou não precisar, mas você ia precisar de um programa pra fazer a melhor rota pra sua jogatina acontecer E é isso que o NoPing faz, vai ajudar você na sua latência nos games, correto? Exato Não só nisso, né, Calango? Também ajudando você a jogar jogos que tem o IP bloqueado Ah, não consigo jogar esse jogo aqui porque o país não permite jogar Você vai lá e faz a maracutaia que o NoPing vai permitir você a jogar Dá pra dar um bootzinho no seu PC também, dar uma otimizar umas coisas ali Não é mágica, tá? Eu não queria falar que o bagulho vai deixar o seu PC melhor Ele vai otimizar o seu PC, o jogo, é isso que ele faz Ajuda, mano O programa não faz a função da placa de vídeo, gente, pelo amor de Deus Ele te ajuda a fazer... Porra Mano, eu queria baixar uma placa de vídeo, mano Mas eu já tive essa ignorância de achar que eu vou baixar um programa Eu também, eu queria baixar uma placa de vídeo em uma época É, então, é, então, aí não tô dizendo que vocês são burros, nem nada Porque eu já fui burrice, cara, não é burrice, talvez Você tá chamando os caras que tão olhando É não saber, zero odeia todo mundo que assiste ele Pode fazer o corte O zero disse que odeia os espectadores Enfim, é isso aí, os apoiadores ganham o código do NoPing Mas pra você, se você quiser só entrar no link da descrição Ou pegar o NoQR Code na tela, você vai ganhar 7 dias gratuitos de teste E quantos jogos são? Deve ser uns 10 Mais de 8, só 10, Marcão? Não, acho que são uns 20, uns 20, eu acho É mais de 15, Marcão Sério? Ô, mandou bem na compra do copo, hein, Marcão O copo é bonitão, mano Caveirona, né? É isso, Fernando Mais barato, só se for de graça Eu tô de careta que custou 8 reais, cara 8 e 90 E 90 Olha esse copo aqui, na moral, mano 8 reais, eu acho... Nossa, mano É uma caveira, né? A gente tem isso aqui, né? Então, é meio que a vibe nossa Quantas caveiras tem aqui agora? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, sete Dez Nove Dez, tem dez Dez, onze, então Mas contou a caveira do seis também? É, eu contei a minha Eu contei a minha também Eu contei da Cal Eu tenho uma caveira? Tem caveira, tio Embaixo da sua epidemia, epidemia Você acha que você é feito de cogumelo, né, Marcão? Tá tirando, porra Chinim, que veio de Uberlândia, Minas Gerais Terra gentil que seduz Eu sei o hino, eu sei Como é que você sabe? Você sabe mesmo? Uberlândia Você sabe mais do que isso? Não, é porque uma vez eu vi o Calan falando isso Eu só gravei essa parte Eu não sei mais do que isso também Joia da minha feição Tá tirando Eu só sei até aí Taubaté Taubaté Das bandeiras que louvaram Se integrarem na chum-chum na pátria Taubaté Das bandeiras nativas Que nos... Vocês cantavam na escola também, essa fita? Aham Ah, mais ou menos, na real Na Uberlândia não, do Brasil sim É, do Brasil sim Na minha escola tinha a ordem Hino nacional, hino de Taubaté E depois do Pai Nosso O hino de Pai Nosso é muito doido O hino da bandeira, você sabe? O hino da bandeira O quanto com isso? Ouviram, dois pirangas? Não O hino nacional Ah, então Mano, eu acho que eu já ouvi o hino da bandeira alguma vez na minha vida Ai, que mano é hino da bandeira Como assim hino da bandeira, mano? Hino da sua cidade, hino do país que você mora Vai ver, hino de onde mais? Mano, existe o hino da bandeira Não é assim? Mano, o Marcão as vezes acha que ele fala demais Se pá que ele tá mal O cara torce pro Palmeiras, mano Não, e aí ele fica no celular pesquisando E esquece de mudar a escana Mas e se o Chininho fala uma coisa agora, Chininho? Fala, fala, fala Fala aí, Chininho, fala aí, relaxo É, mas eu tô falando aqui agora Para aí já, Marcos Agora já foi Vontade de eu dar um peidinho Ah, mano, foi pau Você peidou mesmo? Peidei Você acha que eu não ia subir a maré? Não, acho que foi tranquilinho Não vai feder, não Ou até nós ouvimos o hino da bandeira Não, mano, tá terminadinho Mano, não, vai procurando o hino da bandeira que eu vou trocando ideia Vai, vai, vai Mano, eu e o Chininho, a gente se conhece de Uberlândia E eu acho que nós tava falando com você isso Não tava Mas nós vai tá agora Que nós tem, mano Eu e o Chininho, a gente se conheceu por causa da internet Mas a gente tem quase certeza que as chances são muito altas De que eu e ele, a gente se encontrou antes de se conhecer mesmo No mundão casual É, a gente tem, pelo menos a pira de que a gente já trocou o olhar No mínimo A gente olhou um no olho do outro Olha, nem que vocês no mercado Mas vocês tem o como de isso? É, bateu o olho, acabou Mas tem o como? Vocês lembram do como isso aconteceu? Não, não, não A gente acha que a gente se viu A gente não sabe É porque Uberlândia, mano, não é tão gigantesco Quantos habitantes? A gente ia pra vários lugares Mais de milhão? De 700 mil Ah, já é É médio mais, né? É Médio mais Então, a gente, mano A gente, toda vez que a gente conversa A gente ia pros mesmo lugares Tipo, os clubes, igual Praia Clube Uberlândia? Só tem Praia Clube Uberlândia Não tão mandando? Só tinha um shopping praticamente Quando nós era pequeno Shopping Uberabinha, né? Esse é o Rio Cara, é um bom nome de shopping Mas não tem lá Esse é o Rio, esse é o Rio O Rio Uberabinha Ah, tem o Rio Uberabinha? Tem o Rio Uberabinha Ah, então foi daí que eu tirei Foi daí que eu tirei Você e o Calango se conheceram Se conheceram e trocaram mensagem A primeira vez Você lembra como? Lembro Nós estávamos numa festa E aí eu esbarrei com ele Assim, daí Como vocês foram pra essa festa? Não, é mentira Tudo que eu falei agora Ah, tá Eu lembro Tudo que eu disse Eu acreditei Boa mentira Não, a gente se conheceu Pela internet, mano Tipo Uberlândia foi o acaso Então É, então Uberlândia foi o ponto em comum Tá ligado? Tipo, o Calango Ele era maior assim No YouTube Que eu E ele tinha um servidor de Mine De PVP De Minecraft, tá ligado? E aí eu entrava lá pra jogar e tal E via lá ele Tipo, às vezes ele logava e tal E eu tentava puxar assunto No chat Mas ele não olhava pra mim, né? Calango é meio assim Vai mal, pô Não, enfim Aí eu fui e falei Ah, vou seguir ele no Twitter, né? Porque, porra É o jeito mais fácil Daí eu segui ele no Twitter E eu vi lá Tipo, Uberlândia lá na Na bio Foi o gatilho do assunto É, daí eu Achei meu amigão Daí eu mandei pra ele Tipo, e aí, mano? Eu lembro até Das primeiras mensagens Que eu troquei com você Eu falei Que eu estudo de Uberlândia E aí você falou que sim No Twitter Mas hoje em dia A gente já deve ter excluído Isso tudo Eu não lembro de nada Essa porra E aí eu falei Mano, vamos andar de skate No Parque do Sabiada E ele falou Ah, vamos marcar Nunca fomos Eu acho que até hoje A gente nunca foi junto Andar de skate Não mesmo Mas nessa época eu andava É, então Eu também andava Chegava a dar um flipinho Pelo menos Não, eu tava aprendendo Três meia flip Da hora Três meia flip O mais difícil que eu fiz Na minha vida Foi variar o flip Depois nunca mais Variar o flip eu tinha Na base, mano Tinha na base Variar o flip Mano, eu pegava os rock Mano, eu tava aprendendo A lançar uns 50 Você era regular ou goofy? 50 não Os rock eu conseguia Regular ou goofy? Eu sou Você tem cara de ser regular Eu sei E você? Você é goofy Você anda com o pé direito Na frente ou atrás? Mano, tem aquele Pé esquerdo Qual o seu pé na frente? Esquerdo ou na frente? Qual o seu pé que bate o óleo? O direito Então você é regular Regular Eu sou goofy E tem o bônus Mas você é canhoto Ou você só é? Eu só sou goofy nisso Tem algum rolê disso? Se você é canhoto Ou é da pessoa? Mano, na real Que eu não sei Da pessoa, né? Se acostumar Mano, tem uma Igual você, pô Você escreve com uma mãe E chuta com a outra Eu acho que Eu não sou canhoto Eu sou Futebol é direita Só que eu bati O óleo com a esquerda Ah, então às vezes É porque seu pé é direito Você sentiu que tinha mais mobilidade De conseguir mexer o skate Foi a primeira vez Eu peguei o skate Nessa fita e foi É, então A minha primeira vez Eu imaginei Porque eu sabia Mas é mais comum Regular Se você bater É, então Porque eu imaginava Ah, minha perna mais forte É que eu vou bater No skate vai ela subir Tá ligado? Então eu vou usar a direita Então eu comecei a treinar assim Eu não Eu fui quando eu subi no skate Do jeito que eu fui Eu fui Você foi Eu acho que eu fui assim também Você não acha que você não subiu Torto alguma hora, não? Ah, caralho Eu era igual um idiota Ah, não As primeiras vezes que a gente deve subir Deve ser com as balas tudo torta Deve ficar É, mano Mas tem um jeito O skate é mole, né, mano? Pra caralho Mas tem um jeito Um jeito de remar Que hoje em dia É meio errado falar Mas tem o regular Tem o goofy E tem o que é Tipo, mano Que é o pé da base do skate Fica no tail Tá ligado? Fica, tipo É meio estranho Chama mongo O quê? Mongo Mas Tá querendo ver por quê, caralho? Não, é porque é bem errado, né, mano? Eu não sei Qual a origem Mas se você quiser puxar Uma manobra Você tem que voltar o pé Não, não É tipo É só o jeito de remar Tipo Eu não sei explicar Tipo, imagina que o skate tá aqui Você anda nos dois eixos Seu pé tá mais pra trás O skate tá o resto pra frente Assim Aí você rema com a direita Tipo, você tá com o pé esquerdo Na parte de trás do skate Você rema com o direito Aí você bota o pé direito na frente Ah, tá Entendeu? Você não tá com o skate aqui Você não tá com a base certa Você tá remando meio torto Mas não é torto É É um jeito É um jeito É um jeito Mas não tem rema Se você rema e funciona É, só que é mais perigoso Tipo, sei lá Você vai remar e colocar um pezinho pra trás E o skate já tomba Você cair de maduro, né? Pode crer É meio ruim É meio tenso Ah, mas quem faz isso aí é mestre Porque, porra Só deu uma imaginação Já capotei Pois é O meu auge no skate foi da flip, mano Quando eu tava aprendendo a pegar a correr mão Quando eu dei o primeiro flip, mano Foi a minha maior felicidade, eu acho Ou subir numa guia Descer uma guia dando flip Você tá numa guia de uns, sei lá Uns 15 centímetros Você sobe e era dando flip, tá ligado? E sai Era zica Eu acho que o flip é a primeira manobra mais dificinho Assim que a galera aprende Que dá orgulho, tá ligado? Porque você aprende o olho Tipo, você começa com aquele olho que não sai do chão Aí você começa a sair do chão Aquele olho que fica aí Só sai a frente e a parte de trás fica Ainda gruda o pé assim Gruda o pé Aí de repente você vai Tá, vamos tentar o flip Aí só sai daqueles nojos Você taca o skate pra lá Taca o skate pra cá Ou cai em cima e ele sai voando Cai de prima Cai e solta Já caiu de prima? No skate? É quando você cai com ele de lado E você pisa na borda Nossa Nossa, já tropecei muito assim Ou já voltou na canela Porque um pé entra e o outro não entra Nossa, mesmo canela Quando eu andava de skate Era tudo inchado Toda semana Eu peguei medo Eu parei de andar de skate Depois de uma vez que eu tava descendo um morro Eu morava na rua sem sair do calangô Perdei o controle Ficou fazendo assim, né? Não, cheguei a perder o controle Que o morro não era tão grande Eu tava descendo na moral Eu sabia o que eu tava fazendo Só que o skate parou numa pedra grande, velho Aí parou a rodinha Pô, pior que uma pedrinha de cocô assim Já te fode, velho Não, e eu levantei só sangue, mano Seu cu, você bateu a cabeça Não, eu arrastei assim a cabeça do chão Na moral Mano, a ticadeza que eu tenho aqui é disso Mas assim, eu levantei e não doeu, tá ligado? O que doeu mais foi o ralado do... Ralar mesmo Mas dava sono Daí eu fui no... Tanto que eu ralei e dei ponto Só que eu fui no hospital só de noite Mano, eu cheguei em casa Parecia que eu tinha tomado... Sei lá, mano, tá? Tipo, eu tinha tomado um banho de sangue Não, não inchado Tomado um banho de sangue mesmo Sangue assim Ah, tá, ficou sujo Minha mãe entrou em desespero A hora que viu eu Só que eu tava rindo, tava de boa Aí que eu ia entrar em desespero Maluco do caralho Não, a hora que eu vi o sangue Eu caralho vi o sangue Mas depois, ué, mano, tá doendo Então tá bom Tá ligado? Tem gente que já tem a pira de ver o sangue Já não cai pressão É, não, foi igual eu Quando eu quebrei o braço Eu quebrei o braço Eu vi ele torto Só que eu não tava doendo Só que eu desesperei de ver ele Mas ele tava todo doendo Ele tava meio afundado assim Ele tava igual o halfpipe Pra faixa assim, ó Mas numa escala grande, velho Numa escala grande assim De caralho Numa escala grande não Ele tava, tipo, razoavelmente torto Não era muito alto É, não, mas era perceptível Sim, claro Eu olhei assim, eu falei Caralho Aí eu vi que tava meio assim, ó Eu desespero no bichão Aí tinha um amigo meu Tava eu e um amigo meu só Daí ele falou Aí eu comecei a gritar Falei, mano, mano, mano Eu também, eu também Aí ele chegou e falou Mano, calma, calma Aí você quebrou o braço Aí ele falou Você quebrou o braço Calma, calma E aí a gente subiu Mano, o meu amigo que era dono Tipo, a gente tava na casa De um amigo meu Que ele não tava Tipo, ele não tinha chegado ainda Ele tava, sei lá Tava no inglês Só que a gente andava Desqueles na casa dele, tá ligado? Aí eu subi pro apartamento Dos pais desse meu amigo Que nem tava lá, tá ligado? Nossa, mas eu tenho agonia De bagulho de quebrar osso Eu nunca quebrei nada, Xinin Nada Ah, não Nem agonia de mim Eu também nunca Eu já quebrei um dedo e outro Nunca quebrei um braço Igual o calango Mas eu tô falando Tipo, por exemplo Cena de filme Que os caras vão torturar E quebram, tá ligado? Eu não consigo Virando isso É, é, é É, é, é É, é É, é Uma vez no quadribol Um moleque deslocou o dedo No meio do jogo, né? Aí ele parou do meu lado Aí ele, ô, juiz Meu dedo tá deslocado Eu fui ver o dedo dele Um anzol, né? O caralho, meu Deus do céu, velho Que desespero Galera costuma se machucar insano no quadribola? Eu ia perguntar isso, mole? É? Eu ia perguntar se tem muito contato físico, na realidade Machuca, tem tackle, sabe o que é tackle? Tipo no futebol americano que você derruba o cara É tipo agarrar e derrubar Você quer derrubar o cara Aí tem Você vai na intenção de derrubar o cara? É Derrubar Dá um bloco nele É, de, tipo Só que você só pode fazer o tackle em quem tem a posse da bola Você não pode sair dando tackle em qualquer pessoa Se não é falta É, mas e na marcação? Você vê que ele é um possível cara que pode receber a bola Você pode derrubar ele? Aí quando ele receber a bola, instantâneo entra Então antes você só pode marcar É, você fica olhando, esperando o bote Tipo futebol assim? Não, você não pode ficar Ah, tipo Dá pra dar umas encostadas Tipo um futebol no escanteio Na área os caras estão um marcando o outro Empurro-empurro Sim Sim Mas não pode derrubar Tipo, sem você ficar dando de corpo de boa Mas se o juiz você está derrubando Na maldade, pode crer É, mas sem a bola Com a bola Aí tem vários jeitos também Você não pode vir pelas costas Você só pode vir pela região da barriga também Tem vários jeitos Tem a segra Porque a gente também tem o bastão, tá ligado? Então às vezes você vai derrubar alguém E cai o bastão no olho Não sei Caralho, é mesmo? Perfura, tá ligado? Já deu treta em algum jogo? Já, mano De sair bastão pra cabeça do outro? Não, mas já Já, já, putz Já rolou, tipo, os climão, assim, fodido Só que aí a galera vai amenizando Mas quase Tipo, de time ter que segurar os caras pra não sair, tá ligado? Tipo, time mesmo Competição, né, mano? Todo mundo quer ganhar Não concorda com o outro, dá treta Mas isso foi a competição brasileira aqui Tipo, lá na Argentina Não teve, não Não teve muita briga, não Mas foi respeitoso ou não teve tanto terror competitivo? Não, teve Não, tava competitivo pra caralho, mano Mas é porque eu acho que Como era a primeira vez que o Brasil tinha ido lá, tipo Pior, você é campeão brasileiro É, a gente foi campeão sul-americano Sul-americano, que foda Da hora Daí, como foi a primeira vez de outros times Eu acho que eles estavam, tipo, ainda analisando, tá ligado? Daí eu acho que se fosse outro ano aí ia ter umas tretas, tá ligado? Porque agora a gente já tá Porque a gente já tá A gente já Aquele cara lá é Marcos É, só pra dar o contexto Você joga o quadribol Pra galera que não manda É Ou o Dragon Ball pro Zerano Dragon Ball pro Zerano É, mano, tipo É muito foda falar disso, tipo Ai, não vou falar Não, mentira Eu quero só falar agora A lei é tão foda E isso é engraçado É difícil explicar, tá ligado? Só que É basicamente, tipo É o esporte do Harry Potter Só que É adaptado A gente chama de quadribol Ele não voa, tá, gente? É, tipo A gente chama de quadribol Eu não sei Porque ainda Mas, tipo Eu acho que Conforme o tempo for passando Você acha que vai trocar o nome? É, acho que vai mudar Por questão de direito também Autoral, né? É Sim, sim, sim Então Mas tem uma mistura de handball É handball, rugby Rugby Judô Karatê Jiu-jitsu Paraquedismo Auto-filismo Salto com vara Salto com vara Não, é rugby Handball e Tinha um outro esporte Só que eu esqueci agora completamente A gente falava três Futebol americano Não, não tem nada a ver com futebol americano Bocha Mas o rugby não é parecido? É que eu não manjo de rugby, na real É que a gente fala rugby Pra galera entender Que tem contato, tá ligado? Ah, o lance do Teco O Teco E aí O Teco Eu já falei Teco Teco é um ataque de Pokémon É verdade Não é? É Pokémon é bom, mano Comecei a jogar agora Nunca tinha jogado Eu não joguei, nunca joguei Pokémon Aí eu comecei a jogar nenhum Eu nunca tive Game Boy Nunca tive esses negócios Nem eu, nem eu PSP Nunca também, nunca tive Nunca tive nada portátil, mano Eu joguei em demolador Todos os Pokémon É, não, não Todos não Quando eu fui ter o meu PC Aí eu tive a oportunidade Tipo, eu já tava, sei lá, mano Eu ficava tipo Pokémon Eu vou jogar Minecraft, tá ligado? Eu sou adultão Eu vou jogar Pokémon, mano E é inglês Nem sei inglês Agora eu sei Daí eu jogo, tá ligado? Pokémon é bom, mano É bom pra caralho, mano É muito divertido, mano Eu comecei a jogar um bagulho Um Pokémon que é MMO, tá ligado? Que é online com a galera Ah, é tipo MMO, MMO Mas tipo Você tem um Pokémon E cresce ele É, tipo Chama Pokémon MMO Só que é Como que eu vou explicar? Eu acho que é igual O Pokémon Firehead É, o Pokémon Firehead Só que Você vê os outros players lá E pode às vezes ver lá Eu não sei como é esse outro aí também É igual É o Pokémon de Game Boy É um Pokémon de Game Boy Só que aí você vê os outros players A minha visão de Pokémon É aquele que saiu pra celular Que eu capturo o Pokémon Não Esse é Pokémon Go Esse é o Pokémon que eu conheço Eu não tenho muita Eu assisti a Pokémon Mas eu não tenho a fita de jogar Sabe o estilo The Undertale, tá ligado? Sim, sim, sim É tipo isso É o jogo de cima Você vai andando Capturando Pokémon Entrando latinho Mas Pokémon nem que você não tenha jogado Você não sabe como é Ele deve saber Não, eu sei como é Eu só não sei o jogo Não, então O jogo Você deve saber como é que é o jogo Você só não lembra agora É, o jogo é muito Absurdamente famoso Famosíssimo Não existe Tipo assim Uma pessoa do mundo Que não sabe mais ou menos Como é o visual É porque é muito clássico, mano É tipo um dos primeirão Jogo de Pokémon Que estourou, tá ligado? É, porque sabe Por exemplo Sei lá, o primeiro que saiu É de, sei lá 1900 e bolinha E sai até hoje Play 1 novos Não, antes do Play 1 ainda Na real que pra Play 1 nem tem É mesmo? É de antes ainda O primeiro foi, sei lá Game Boy Color Assim Aí depois foi pro Game Boy Advanced Aí depois Aí vai É porque eu não entendo É Nintendo Ah, eu não entendo É Aí Mas é tipo É um RPGzinho, tá ligado? Você pega o seu Pokémon inicial lá Você vai capturando os outros Pokémon Você tem os ginásios Aí você vai no ginásio Duela com os Pokémon O objetivo principal É a liga Pokémon, né? Que você vai lá É no MMO Tem essas coisas também? Lá no MMO Tipo, são vários jogos E aí tipo Conforme você 0 a 1 Você pode ir pro outro mundo Você desbloqueou o novo É E aí você vai fazendo isso Tipo, com a galera Mas tinha uma mecânica Que você tinha que ter no duelo Ou era mais história o duelo? Não, é tipo RPG mesmo, tá ligado? Tipo, é por turno Tipo, eu ataco agora Eu vou usar o ataque e tal Aí o meu Pokémon é de fogo Você é de planta Então o meu ataque vai ser super efetivo Se a planta morre Aí você lança outro Aí você viu que eu tô de fogo Você lança o de água Pra me calterar E vai assim, tá ligado? É pau a pau É Rapaz, tipo, eu fico falando Mas na sincera Não, mas na sincera mesmo Que eu realmente não manjava De verdade Não, pode crer, pode crer É que eu joguei muito Pokémon Farhead, mano E o Left Green Jogou muito, muito Left Green, Left Green Mano, mas é muito louco Como o jogo é antigo Eu tinha preconceito, tá ligado? Porque é antigão E eu me divirto muito Jogando de madrugada Sozinho Vou jogar, tipo Aí eu tô num ginásio, por exemplo E eu lasco os Pokémon E gasto poção E eu morro Eu, ah, caralho Aí quando eu venço, mano Eu, ah, caralho Meus Pokémon é zica Cada Pokémon meu tem um nome É tipo Meu Charizard chama Mario O meu Pikachu chama Roberto Aí tem um que é o Zeca Pau Gordinho Eu adoro, mano Minha equipe Eles são lindos Zeca Pau Gordinho, né? É, mas eu fiz Ilusões O nome do cara lá Várias situações Ah, o Anderson Anderson, várias situações Você jogou esse dia, não jogou? Joguei, ué Eu não joguei na real Eu vi o senhor jogando E assisti E comentei o nome E aí vocês perceberam É, eu acho que você tava A gente tava num Discord Não tava nem em live A gente tava num Discord Jogando Jogando em off E aí você entrou E eu acho que eu tava streamando E você viu E começou a rachar o bico Aí todo mundo A gente começou a rachar o bico Anderson, várias situações Anderson, várias situações Melhor nick pra pôr no CS Mano, olha Nossa, velho que aleatório, mano Ia falar aqui, esqueci Xeném Qual a sua série da Disney preferida? Que pergunta completa Eu vi o Matheus Canella e o Lucas Estão fazendo um podcast lá no Coisa Nossa Daí eles fizeram com o Vitor Metamorfano Aí a primeira coisa que o Canella pergunta pro Metamorfano é assim Vitor, qual a sua novela preferida? Eu achei muito bonitinha Eu tive que fazer a minha versão, velho Não, lógico, pode fazer Ah, minha série favorita da Disney, mano Cipaque é feiticeiro de Overplace, mano Da Disney? E da Nick? De tudo, no geral, na real De tudo, no geral As séries todas Mas as séries antigas ou as séries de todas? Coti todas Não, de todas De todas da época de vir na TV Sem contar a série de Netflix Mano, Cipaque era manual de sobreviver escolar do Ned, mano Que eu curtia mais Eu curtia muito, mano Eu seguia Eu notava os bagulhos, mano Ele falava tipo Você já fez o manual na escola também? Já Já, mano Eu notava Ele falava assim Tipo Ah, se você for cortar o cabelo Corte dois dias antes de ir pra escola Porque senão você vai ficar assim Mostra o cabelo O cabelo de coco, tá ligado? E o cara fica assim O resto da série inteira Eles fizeram isso pra uma piada E o cara continua com esse cabelo ainda Cabelo de coco Mano, você sabe que tudo vai ser moleza Não importa os meios Se eu vim com criança Você tem habilidade pra virar a mesa Com certeza Mano, eu gostava dessa aí Eu gostava de Zack Cold? Não tanto Eu gostava daquela brilhante Victoria Era bom Eu tinha crush na Na Gótica Jade Puta que namorava o indiano Jade É, mano Ela é zica E ele é gostoso também Ela namorava o cara gatão lá Ele era o Descolar O Beck Xeninho, por que que você teve uma Por que que você teve uma reação Quando você falou essa Não, calando Não, você falou O Beck, aí você falou pra mim Vezinho Foi isso que aconteceu Aí eu reagia a sua reação, mano Tá tudo na câmera Não pegou ele, né, safado Não, é que o Zé tava falando Porra, mano Aí agora eu me fude E pra vocês verem o quão personagem eu sou true Vocês falaram disso, eu nem esbocei reação Eu tive a naturalidade É, então Mas não, não, não Mas eu não tive reação Já não teve reação Eu podia ter levantado a sobrancelha também Poderia mesmo A sua reação foi perguntar pra mim Por que da minha reação Tá vendo só que bonitinho A naturalidade no coração de uma pessoa Que faz um personagem na internet Que as pessoas tiram de contexto Eu vou comer esse amendoim aqui E já falaram pra mim Que é perigoso Chininho Pode comer Se você comer Tenha certeza que você engoliu bem Que se não você vai falar Ele vai dar uma riscada na garganta Que você vai sair puxando Fumaça pra cá Mano, eu já engasguei Eu já tentei fingir que eu não tava engasgado E eu chorei Mano, de lacrimejar assim O calangue engasgou Aí ele tava Aí nós conversando assim Aí dava um segundo Aí o calangue ia falar Tava só uma lágrima escorrendo aqui assim Aí chegou uma hora que eu falei Mano, engasguei comendo isso Eu olhava pra mim Eu tava vermelhado Eu chorando assim A lágrima já tava aqui no queixo Tá ligado? Caralho Isso falando com alguém? Ah, foi com o balela de alguém Que nem o... É, de alguém Eu não lembro quem foi Esse pacco foi... Não lembro Não lembro quem foi Mas mano, aconteceu com todo mundo Zero, o engasgou Eu também O engasgou Geraldo engasgando com o amendoim Já vou encher de amendoim minha boca também Fazer parte do time, caralho É lógico Vai comendo Já vou, já vou Não vou morder muito não Vou morder não O Chinim engasgou ao vivo, né? Foi um coitaço, tá ligado? Faz de propósito pra engasgar Mas vamos na frente então Pra tirar do contexto total assim É, aí fica na brisa do barulho Tá ligado? Chinim A gente tava conversando na live de 24 horas Ou antes, eu acho De uma coisa que você falou Ah, Zero, vou falar Ah, não Deixa pra gente falar no balelo Ah, Zero Aí você tirou toda a minha memória Agora da minha cabeça Mas lembra que você falou isso? Eu lembro, eu lembro Ah, mano Será que você vai lembrar? Eu devia estar anotado, mano Eu devia estar anotado Dá o gatilho nele Mas não tem gatilho Não tem Nós tava falando Jogando Rocket League Dando um pau nos caras Dando um pau Destruiu aquele dia Diamante e tantos Ah, pelo amor de Deus Daí a gente Daí eu fui falar alguma coisa Daí era muito legal Daí eu falei Não, eu vou guardar pro balelo Aí eu falei Chico, guarda pro balelo Era pra não queimar o filme Aí acabou que Esqueci Ah, mas eu tenho uns assuntos bons Eu tava Mano, na moral, velho Bati sem querer, não sei Foi mal Não tem que trocar de parceiro de canal Mas eu tava Não tem gole na câmera O que? Não deve ter pego Porque o Chirin tava começando a falar Eu tava dando gole no bagulho Peidou, né? Alguém peidou Eu não peidou, Marcão Como tá aí o barulho Não vai ser aqui Não, peidou Você peidou, pô Não, que tá Subindo um cheiro de burro Ufa, mas já passou Você é Não, eu não Acho que foi o calandro Oxê, ainda tá sentindo Eu ainda tava aqui Mas se pá, com você Você tá com um cara Você tem que ser idoso É quem tá com a mão amarela Quem olhar tá com ele Marcão, olhou Marcão, olhou Prova o contrário A câmera não tá pegando você, otário Enfim, o zero E é assim que crê um boato É verdade Ah, Sasha Fala aí O que você ia falar Antes do zero De roubar a cerveja Ah, mano Não vai lembrar, né? Não, mentira Eu lembro Mano, eu tava pensando Nos bagulho assim Tá ligado, Toy Story? Que os bonecos fingem, tá ligado? Que eles são os bonecos Quando o ser humano tá perto É, vocês acham que o Woody e o Buzz Eles já viram o Andy fazendo Umas coisas esquisitas, assim? Porque eles ficavam no quarto Se conhecendo, né? É, tá ligado? Vocês acham? Vocês acham que eles ficavam, tipo Se olhando, assim Tipo Um olha pro outro, assim É, tipo, mano Que tão conhecido Eles fecham o lince É, porque o Andy, ele era criança nos primeiros filmes Mas depois ele ficou conhecido Ele ficou adulto Mas chegou a namorar? Chegou Ele vai pra faculdade Ele vai fazer tudo que o adolescente faz Ele fez tudo Tudo que o adolescente faz, ele fez, mano Ele já olhou o cu no espelho Lógico Todo mundo já fez isso É, não É Todo mundo já fez isso O cu no espelho O cu no espelho Não Ah, Marcão Ah, tá bom Tá bom, então ninguém olhou aqui Eu sou o Marcão Você não colou o seu próprio cu no espelho, Marcão Não, mano Tá louco Nem uma vez Nem precisa saber se tem, sei lá Um olho lá Alguma coisinha Tipo, uma mão, assim Ah, nossa Mano, se o Vitor metaforando Tivesse aqui agora Ele ia falar Você tá mentindo Mentindo? Ele tá gostando Ele tá falando Ah, eu não 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 Olha lá Reclinou o homem pra trás Demonstrou insegurança na fala Não está condizendo com o que você tá falando Ah, mano É Tentando desviar a atenção pra outras coisas Enquanto se sente constrangido pela fala Que é que nos pertenceu Mas eu nunca vi isso Mano, mas isso é real Ou, tipo Você pediu pra alguém olhar, né? Ou eles olhavam E foda-se Ou eles, na hora, eles viravam E costa Será? Não, eu acho que eles Eles não podiam ficar se mexendo Eu acho que é só mexer um olhinho, assim Tipo Ah, eu não sei Eu tive essa brisa já De olhar um brinquedo meu E se eu não voltar E o bracinho dele estiver no mesmo lugar É, não Toy Story, mano Você acha que criança não ficou Com medo pra caralho? Quantas crianças Sabe aquele primeiro filme lá? O moleque que matou os brinquedos? Sim Quantos outros foram criados Depois de Toy Story, velho? Um monte de criança deve ter Ah, fala! Eu sei que você fala! Ah, eu fiz isso Por isso que eu tô falando Eu queimia o Max Steel, mano Achando que você vai falar Fala! Você torturou o boneco, velho? Poxa, como é que ele tá vivo, mano? É porque eu tinha visto a Toy Story Tem um outro filme de brinquedo Que os brinquedos matam Os moleques... não é, Chuck? É uns brinquedinhos pequenininhos, mano E enfiam umas faquinhas Com unhinha É que tem uns bonequinhos E um carro romino, mano Um bonequinho verdinho Max Steel vai matar... é... Que tinha uns índios Com umas faquinhas É... Eu tô ligado Mano, medo do caralho Mini faquinha, calando É uma vibe, é filme live action Com todo o seu corpo É live action Que os bonecos de brinquedo Têm vida real Não é desenho, animação Uma noite no museu Lógico que não Uma noite no museu, cara Não é, não é Não é Mas tem Não, tem os bichos pequenos Mas não é esse filme Uma noite no museu Mas tem, velho Não, não Mas não é, não é Não, tô ligado Indígenas, tá? Tá ligado aqueles bloquinhos Aqueles bonequinhos Que a base do pé dele é maior Pra apoiar ele no chão Aquele soldadinho Veirinho Isso Isso Mano, certeza que vão estar falando Nos comentários agora, mano Na estreia Lógico Eu assisti na rede Sessão da tarde É Lá mesmo que eu vi Eu também Mano, mas eu tenho essa brisa aí Pode crer Os brinquedos Se falar que eu olhava mesmo Tudo Mano, eu ia falar uma fita Desse bagulho de A hora que a gente falou De pega-pega Eu assisti um filme esses dias Que é de uma história real Que imagina assim Nós três brincavamos de pega-pega Quando eu era criança Aí Tem o calango Ele é o cara mais difícil De pegar ele, tá ligado? E a gente E a gente cresceu adulto Eu sou bom É bom mesmo E a gente cresceu adulto E essa brincadeira Continua todo ano Por um mês A gente tem que tentar Pegar o calango Porque tipo Eu já te peguei Por um mês? Aí tipo assim Eu vou no seu trabalho Mano, qualquer ano Tipo Ele pode esconder No Brasil inteiro Era o meu trabalho Mano, a brincadeira Passou de proporção Eu ia no seu trabalho Me passava Sua empresa Me contratava Como funcionário Eu fingia estar perto de você E te pegava E falava Tá com você É uma brincadeira Passou do limite A brincadeira Nossa Mas aí é uma brincadeira Que dura muito Então a gente Anos e anos E o plot da brincadeira É que eles não conseguiam Pegar um cara Que era muito difícil Aí era muito engraçado Porque tipo Tem uns memezinhos Do cara Galera se planejava Pegar o cara No casamento Só que daí Eles colocaram Umas regras Tá ligado? Pra não ficar Isso é um filme mesmo? É um filme É um filme Que tem um arqueiro verde O ator que faz o arqueiro verde Arqueiro verde Arqueiro verde não Gavião arqueiro Gavião arqueiro Mas tem um arqueiro verde É o Arrow O Arrow é arqueiro verde É o Arrow É o Arrow É mas não é isso não É essa que o que eu falo É essa que eu falo É essa que eu falo Aí tem aquele ator Que faz aquele filme Se beber num case Tá ligado? Tem pouco lá né? É Aquele que faz a tatuagem na cara Que faz a tatuagem na cara Que usa óculos É um barbudo? Não O que usa óculos Que arranca o dente? Isso Ah é o Andy Isso Isso Pode crer É o Andy do The Office Isso Aí tem ele E tem Não sei se é o Andy do The Office É o mesmo cara que faz É o cara que o primeiro filme Arranca o dente E aí ele Tatua a cara Não é isso? Não sei se tatua a cara É um cara casado Com um emprego comum Que despiroca Todos É o que mais tem cara de nerdão É o cabaço É o cara de cabaço Então é É ele mesmo Então esse filme tem esses atores E a brincadeira vai muito além Porque você chega a ser escroto Tipo assim Eu vou te pego Você não lembra nem Pô Eu assisti essa semana Cacau O filme Tá ligado Mas é um filme Mano E os caras falam que esse filme É baseado numa história real Mano Imagina que brisa Você tá trampando Você é um empresário Você tá no seu escritório Eu vou lá no RH da sua empresa Fala que Me ofereço pra trabalhar Chega o zelador Exato Exato Me ofereço pra trabalhar de zelador Aí chega Tá o cara fazendo carinho E depois ele fala Peguei você Tá ligado? Mas então eles tinham umas regras Então pra essa brincadeira Tinha umas regras Quando eles estão aqui não é Um mês por ano Que tava valendo a brincadeira Naquele mês você tinha que ficar ligeiro Se fosse outro mês não Ai Ai Entendi E tipo assim Não é que vai ser que você É da hora Achar a turma né De criança então Exato É uma turma de amigos de criança Que levou a brincadeira séria pra caralho E faz isso quando adulto Da hora Eu achei da hora também Da hora E é um filme comicão Eita Comicuzão Comicão Comicuzão Comicuzão velho Caralho Que isso A Malícia tá nos olhos de quem vê Eu falei comicuzão Pra mim Doar de ser cômico De ser engraçado Ai se você quer comer um cuzão Problema é seu Tô brincando Piroca dentro da chota Oi E mais o seu filme favorito Como é que é? Aconteceu 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 Levanta o braço O braço Não Mentira Tô de boa Mas não engasgou mesmo não? Não Um pouquinho Não Mas aí você pode fazer o corte agora É verdade Chininha engasgou É o amendoim Ao vivo Ao vivo Não é ao vivo Mas é ao vivo Para nós Tá gravando agora Isso aqui realmente aconteceu Isso é ao vivo? Ah isso é? Agora já é passado Agora já é passado Qual que é seu filme? Foda Seu filme favorito Mano eu não sei se eu tenho um filme favorito Interstellar Ah mano vai falar de filme É tipo eu gosto de muito mano Eu gosto de muito filme Eu sou igual a você É que eu tipo conforme o tempo Uma semana depois Eu já tô trocando de filme favorito Tá ligado? No momento Você tem um que vem na sua cabeça agora e fala Caralho que filme foda Mano sabe o que veio na minha cabeça agora? Viva a vida é uma festa Mas não é o meu filme favorito Mas é um filme da hora pra caralho Mas veio na sua cabeça porque Nós falamos sobre esse parque É então acho que também Tá fresco Tá fresco Ah mano Eu chorei muito ver esse filme Eu tava muito louco Bebi muito Aí fui assistir Chorei Eu não entendi nada Aí eu tive que ver de novo Rolou Porque eu tava chorando Mano meu olho não abria Eu ficava Nossa Mano eu queria ser um cara mais sensitivo Bota fé Que as vezes eu acho que eu Sou muito pedregulho mano Mas você não tem um assunto específico Que te pega mais? Tipo eu mano Se eu Sei lá Eu jogo algum jogo Ou vejo algum filme Que tenha a ver com Família Com pai Pai principalmente Eu não sei porque Eu pego muito mano Bagulho de pai Assim Eu choro muito 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 Eu sinto até Eu fico meio emotivo Mas eu não transpareço Eu não chego Igual calando Que joga Last of Us E gargala Eu também não Porra mas vocês não chorei Não tem nem coração que chama Oh Stop man Oh my fuck Oh my god Enfim Mas é isso que eu falo Tipo tem alguns assuntos Que eu não choro Mas tem outros assuntos Que eu destruo de chorar Mano um filme Que eu lacrimei Que eu olhei assim Se você piscasse um pouco mais forte Você paga Que dava lacrimejada E era de uma paixão Não Foi aquele do Extraordinário Meu papai é noel 2 Wonderful Extraordinário Eu não vi ainda mano Do Menininho Astronauta Eu não vi E é da hora mesmo Vale a pena Porra mano É um filme que dá vontade De ficar de pé E bater palma no final Sério? Mano eu não sei se foi Porque eu assisti no cinema Que daí me deu um caralho Ah dá uma vibe né Porque a galera curte também Existe um lance de filme Que você assiste no cinema Tá ligado? Não que eu não sei Qual o filme que você tá falando Nem eu Mas calando Mas mano Se eu quase chorei Eu sei ia chorar Ah pra caralho Você ia Eu choco Eu choco Mas eu não sei se o filme Ficou mais legal Porque o fato de estar no cinema Porque existem filmes Que no cinema Ficam mais legal Sim É igual assistir Tipo sei lá Você vai assistir Tem como Eu não sei É 880 também De ser uma merda E ser legal Mas você vai Por exemplo Assistir o Avengers Que saiu No cinema é legal Aí as vezes É então as vezes é legal Mas tem uns que A galera vacalha também né Tipo Fica falando muito E não sei o que lá Só que tem vista da hora Tinha uns caras Que pegavam o milho da pipoca Colocava no canadinho Do refrigerante E assoprava nos outros Eu conheço esses caras Eu conheço esse cara também mano Tinha cara que peidava No cu sovaco No meio do filme Só pra fazer graça E acha que é engraçado Tinha cara que peidava Não do sovaco E sim do cu mesmo Você tentou né Eu peidei Eu achei que não ia Ah calando Sincronizamos o peido Calando Isso aqui tá virando Viser calando Não é porque Não é porque O chininho Mano Eu fui o primeiro convidado E eu Nossa velho Eu sou o arrependido Eu tô muito sepidando Não namorava Nossa Mano Vocês cumbaram os peido Isso foi foda Calando Nem fez fusão Não tem como saber qual que fez É um novo cheiro É incógnito Não tem como saber qual que fez É um novo cheiro Mano Na teoria O que faz menos barulho Fede mais do que o barulhento Seu cu Seu cu É mas o seu Seu peido já fusionou com o dele Silencioso mas mordou É mutante O Gohan É mutante O filho do Vegeta Gohan e Gotenks Não espera mas não é o Gohan É o Goten que faz Gotenks é o nome da fusão O Tranks é o nome do moleque Ele faz da fusão Não é Ele falou Ele falou obrigado Ele falou Gotenks Não Não é o Gohan O Gohan é véio É o Goten É o Goten e o Tranks Goten e o Tranks Nossa Eu achava muito Mano Vocês não achavam o Tranks Da hora com a espada E adolescente Mano Ele não era Zika Ele era descolado É Ele não é Zika Mano o Tranks sempre foi da hora Ele é muito estiloso Eu achava ele muito Zika Bracinho marambinho Assim Regatinha cortadinha Sapatinho Perninha aberta Assim Descolar sorrisinho Ele no futuro é muito Zika Vocês acham que se Dragon Ball Saísse agora Tipo Mesmo com Imagina a história mesmo Que saiu Só que Desenhada agora Num traço atual Assim Vocês acham que Imagina que não saiu Dragon Ball Vai sair agora Entendeu É isso que eu tô falando Vocês acham que ia ser Da hora Mas no mesmo ritmo Pra nós não Se pá É porque tipo Dragon Ball Eu acho que tem um ritmo Muito devagar É lento É então Muito devagar Tipo é o mesmo ritmo Eu acho que tipo Se eles adaptassem Pra o estilo de coisa Que a gente tá falando Até fazer os cortes Cortar os episódios Que são Nunca parei pra pensar nisso Que Dragon Ball Tem um ritmo devagar É lento É lento É lento É 12 episódios Pra uma luta Tio Nunca parei pra pensar nisso Mas não me incomodava Quando era criança É porque não tinha outra coisa Pra comparar E isso dava até curiosidade Na criança Mano Vocês acham que se Alguém Se surgisse um vilão E ele falasse Mano Vou apagar Dragon Ball Da existência E ele apagasse Você acha que ia mudar Alguma coisa Tipo fodida Tem uns museus De Dragon Ball Lá no Japão Você acha que tipo Ia fazer alguma coisa Tipo Efeito borboleta Pra caralho Algumas pessoas Não se conheciam Ah com certeza Caralho Ia impactar A vida de muita gente Tipo o filme S3D é verdade O filme S3D é que Imagina que eu sou um músico Imagina que eu sou um músico Frustrado Eu mando bem Porém minhas músicas Não emplacam nunca Nada dá certo E tudo mais É o que acontece Geralmente Exato Aí eu Do nada Dá um apagão no mundo Eu acordo Tudo tá normal Porém Beatles Nunca existiu Só o cara Que é um músico Fracassado Lembra das músicas Dos Beatles Porque ele sofreu Um acidente junto Na hora Aí ele começa A fazer as músicas Dos Beatles Como se fosse dele E ele Estoura Estoura Caralho Só que tinha umas pessoas Durante o filme Que acharam que tava Ficando louca Que parecia que já tinha Ouvido a música Tá ligado Aí depois Eles não apagaram Completamente a memória Não apagaram Só que Algumas pessoas Não sofrendo com aquilo Tá ligado Tipo um déjà vu Tá ligado Isso Mano esse filme é legal Filme da hora E aí pra quem gosta E é recentão É? Recente assim 2019 É Não Eu assisti 2010 pra baixo É velho Eu acho que eu assisti No cinema Depois eu comprei Esse filme Naquele bagulho Do YouTube Filmes Pra ficar guardado Porque eu assisto Ah tá assistindo Várias vezes já Tem no Telecine Tem no Telecine Ah é que pra músico Deve ser muito foda Mano mas Nem só pra Não tem Musicalmente Não tem Ah não tem Tem algum filme Que você como músico Você acha zica Replace Replace é muito foda É um dos melhores filmes Que eu já vi na vida Mas eu gosto muito De um filme Chamado Rockstar Que tem o Michael Albergue Jennifer Aniston Tem o Miles Kennedy Que é um cara do rock'n'roll Que toca com o Slash Que é o Tom Mello Que é o filme É o filme de 99 Eu acho 2000 Que é um filme Que estrela Estrela com a menor palavra Que é um filme Que mostra como é Ser um Rockstar Tá ligado E eu acho muito louco Que da hora Eu gosto Sabe O lance do assédio Que ele vai batendo no violão Ah é Quatorzinho mirinzinho Eu acho bonitinho Mano que filme lindo esse aí É muito legal Você viu Que filme foda O moleque toca o violão Não me cabeu Mano O som no coração É um filme lindo É muito foda O amor O amor não A música Une os pais É um filme muito antigo É mano É lindo É lindo A música une as crianças E tem o Robin Winans no filme Tem mesmo? Eu não lembro Ele faria aquele Aquele cara que morava no teatro Que pegou as crianças Pode crer É o Robin Winans Ele que bota a sementinha das músicas Nas crianças Isso mano Só que ele é meio Né Ele é meio Pá Maluco Maluco Mas assim O filme é fora da curva Musicalmente falando O moleque Claro Aquilo é fora da curva Ele pegar um violão Que tá afinado em ré E ele começar a tocar os bagulhos Nossa Todo mundo tava Mano Caramba Ele colocava o violão assim Fazia Ele bate a bateria no violão E tocava zica Cara É igual a criança Que joga xadrez É Mano Tem uma criança na russa Que tem 3 anos De idade Mano E ela joga xadrez Mas joga ligeiro Joga ligeiro Teve um programa na russa Que eles pegaram o campeão mundial É Foi assim O Katasparov É até um meme Tipo essa criança Chama Final Boss Essa criança Foi lá no programa dele O apresentador Ah É Eu até queria jogar A minha criança já ia Estava preparada Pra jogar xadrez Com o apresentador Mas eu não sou um oponente A altura Então por isso A gente trouxe O campeão O não sei o que lá 3 anos É 3 anos É 3 anos Aí ele fala Tipo o cara O vencedor Não sei o que lá O bicampeão Casparov Aí ele chega assim A criança Tipo Mano Eu só queria jogar Com o apresentador Velho Obviamente a criança Toma um pau Pelo amor de Deus Não então Aí na partida Tem várias análises Mas tipo A partida não terminou Acabou o tempo da criança Porque o apresentador Ficou fazendo pergunta Pra ela Então ela ia jogar E ela ficava conversando E não focava tanto Aí acabou o tempo Aí tem até um meme Tipo a criança começou a chorar E chamou a mãe dela Falou Mami Começou a chorar Aí eles cortaram isso E fizeram a de chorar Quando veio o Kasparov Tá ligado Pra fazer o meme Só que é isso mano Tipo a criança Ela mandou bem mano Ela mandou foda Nas análises E rolou No final do programa Rolou tipo assim O apresentador mostrava No telão Um tabuleiro assim Com As peças X Uma situação X de jogo Certo E aí ele perguntava E aí o que você faz Nessa situação Daí ele fala Ah B296 46B5 O menininho É O menininho E ele ia aqui Tentando jogar E ele falava Mate Tipo checkmate Tá ligado Ele dava checkmate Da situação do tabuleiro Ele olhava assim Ele falava os movimentos Que ia acontecer E ele dava checkmate Mano eu acho zica Eu Caralho Um gambito da rainha Vamos combinar Todo mundo começou A jogar xadrez Assim Tipo Querer aprender Pelo menos O basicão Mano mas eu me interessei Eu achei muito foda Eu assinei o chess.com Eu sou VIP naquela Porra Tenho aula E os caralho Enfim Mas eu ainda não sei Tipo é mó difícil Sabe Tipo A5 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 A1 2 3 4 5 Aí depois eu falo Mas na horizontal É um alfabeto E em cima é número Qual que é a fita Como que é numerado o tabuleiro Passa a se falar É eu acho que coluna É a letra Letra e número Mas só pra você falar Um B É mas aí se você joga De pretas Você é o contrário Já buga tudo Entendi Já buga tudo Tá ligado Aí o seu é H Aí já buguei já É HG Não é quem começa São as brancas É Quem começa Tem vantagem na gameplay Tem Não é que depende Matematicamente É Tipo existem as aberturas Aí a pessoa vai jogar Com uma abertura Contra a abertura dele Tem várias estratégias E no fim vira uma estratégia Barra matemática É no fim Na real que no começo Só posiciona as peças Pra depois começar A estratégia mesmo Tipo da galera Tá ligado Eles só posicionam Tipo certinho Aí depois começa a guerra Não chega nem ser RNG Vamos dizer assim então É mais um bagulho pensado mesmo É Se tem um jogo que não é nada É RNG É xadrez Mano Não tem nada É RNG Tem dois vídeos Que eu curto pra caralho Um é o Eu ia falar dele Por isso que eu comecei a falar Do xadrez Tem um vídeo Que os caras jogam xadrez Sem a tabuleiro Eles ficam tipo Jogando ping pong Eles É Pião acíquo Não sei o que lá Blá blá Cheque Aí ele tira É rei não sei o que lá Blá blá Cheque cheque Vou jogando Só mano Sem E eu fico Caralho que porra Tipo não sei se foi ensaiado Sei lá Mas eu sei que tem gente Ele consegue Ele consegue E aí o outro É um vídeo De um GM Que é É o Ricardo É o Ricardo Não lembro dele Agora não vou lembrar Ricardo Não Ele é Ele não é brasileiro Mas aí ele manda No xadrez O online tem como Você fazer pré-movie Sabe o que é isso? Tipo você Você move a peça E Pra onde você É tipo Você já vai fazer o movimento É porque tem tempo né Então geralmente a galera Já faz pré-movie Porque já Quando o cara faz o adversário Você já faz Tá ligado? Automaticamente Pra prever o que pode acontecer É É foda fazer esses pré-movie Porque as vezes Você não sabe Exatamente se o cara Vai fazer aquele movimento Tá ligado? Então tipo É arriscado pra caralho Mas tem um vídeo Que o cara Esse cara Esse GM Ele faz um jogo Ele só fez pré-movie Tipo no começo Ele colocou todas as peças E você vê que fica vermelho E aí quando o cara Começa a jogar Tipo ele não joga Ele só fica assistindo Porque tipo Ele já fez todos os pré-movie E ele ganha Ele dá checkmate Cheque mate Ele meio que Deu predict De tudo que o cara ia fazer De tudo Mas calcinei Como que isso tem? Eu vou te mostrar Como que isso não tem RNG Não tem necessidade Eu confio no C Depois eu mostro De qualquer forma Mano mas Como que isso não tem RNG O cara é zica Porra Não é RNG Não foi combinado É porque também tem muito movimento Por exemplo Geralmente os caras começam com o peão do rei Eles colocam o peão do rei Aí você responde levantando o peão do rei O mesmo peão que tá reto aqui Pra ficar os dois peões juntos Um na frente do outro E aí tipo os caras trabalham com isso Eles sabem que você vai fazer esse movimento Porque é default Geralmente é isso Tem uns óbvios Tipo eu não sei se foi combinado Mas é muito louco ver Tipo o vídeo Tipo fazendo os movibos pré-movie Eu queria saber mais Tia Andrés Mas eu jogo Eu brigo Em vez de brigar contra você Meu adversário Eu brigo contra eu próprio Que sou imbecil Mas é o que rola Mano eu me fodo muito mais Porque eu fiz merda Do que o cara jogou bem na real O cara ganha no seu erro Ao invés de você É Eu erro muito mais Do que o cara jogou bem Eu sou um merda mano Eu sou um merda Eu concordo Eu sei a função de cada peça Agora estratégia Ou coisa eu não sei Eu sei o que cada peça faz Real Mas mais que isso É não Tem um monte de abertura Não sei o nome de ninguém De nada Mas eu queria saber mano Eu tenho vontade Eu tenho uma estratégia Mó vontade Galera come um livro Pra entender uma simples jogada De xadrez velho Se vocês pudessem pegar um pendrive Colocar no imbigo De vocês assim Uma vez por vida De você aprender um bagulho Total Tipo assim Você pega o pendrive E você bota no imbigo Você aprende Tudo o que você tem que aprender Sobre uma coisa Tipo instantâneo Uma coisa só Você pode escolher O que você ia escolher Vocês iam escolher Vocês entenderam a minha habilidade Eu posso responder Eu queria ser o melhor cantor de todos Fácil Eu ia pensar em escolher música Música não Tipo cantar também Mas Eu já tenho uma voz perfeita Então acho que eu vou escolher Tipo bateria Tá ligado Eu quero muito Tipo se eu fosse aprender Muito de bateria Nossa Eu ia ser muito zica Mas na música Existe um tema Um lema Que você nunca sabe tudo Na música É não Mas imagina o conceito Do calango aí De falar que Você vai aprender tudo Até hoje Vai ter mais Você vai ser zica Naquela parada Não necessariamente Você vai saber tudo Mas você vai ser balão Pra caralho Ah eu acho que eu iria Música Eu ia na música Mano se eu pensar mais Eu ia escolher outra coisa Mas a primeira coisa Que veio na minha cabeça Foi música também Eu não pensava Deixa eu pensar Alguma coisa que você ia fazer Se pá que eu Não sei Eu não queria ser Eu acho que eu ia jogar Fortnite bem Mano se pá Tomar no seu cu Vou ser o melhor no Fortnite Deu um pau Ganhar uns earnings É não Uma estratégia também Você pode ser tipo Sei lá Eu quero ser o melhor do poker Vou ganhar muita grana Jogando poker Muita grana Muita grana Mano eu ia querer Se pá saber Desenhar bem de tudo Puta eu pago Se tem um bagulho Que eu pago o pau Fazer animação 3D também Os bagulhos zicas Mano eu pago o pau Pra quem desenha Eu sempre paguei A vida inteira É um bagulho Que eu sempre me senti Um boss Porque tipo Eu gostava de desenhar Mas eu era aquele cara Que até fazendo contorno Por cima do desenho Eu era um merda Não tenho noção de nada Tá ligado Eu tenho mão ruim Eu sou roubado Não sei fazer nada É mas se você treinar Você consegue Todo mundo tem Consegue desenhar Se for treinar Será que a gente tem talento? Então é isso que eu ia falar Eu pago o pau Pra quem tem facilidade Tá ligado? É que é talento Que chama também Talento é a facilidade Não é? Ou não? É eu acho que O talento Seria a predisposição Da pessoa Mas eu acho que Vem muito mais do fato Que ela tá muito interessada Naquilo Eu concordo com você Tá ligado? O talento É a pessoa Estar tão interessada Naquilo Que ela aprende fácil Que ela aprende fácil Porque ela tá muito Na brisa Ela tá na brisa Pode crer Eu concordo com o Kalanga Eu acho que o lance Do você Nascer com o virado Pro céu É então Mas eu acho Eu pago o pau Pra quem Por exemplo Essa criança aí Que joga xadrez Que tem 3 anos Ela é zinca Mas é foda Porque com 3 anos Ela não vai ter Um super interesse Mas as vezes Ela via Sei lá É puta Com 3 anos Mas com 3 anos Deve ter nascido E o vô dele Deve ficar jogando xadrez Eu tô comendo merda Sei lá 3 anos Nossa com 3 anos Eu não sei nem O que eu tava fazendo Eu tava aprendendo A andar Tá ligado? Eu não sabia conversar Com 3 anos Nem agora Você sabe É o mal Meu amigão velho Não Não mentira Eu amo velho Eu amo jogar RPG Mano Direto eu falo Daquele nosso RPG Dos heróis Direto 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 Do RPG dos heróis Nós jogamos muito Pode crer A gente jogou Pra quem não sabe A gente jogou Uma mesa de super heróis Nós 3 tava na mesa Eu tava mestrando Eu era o Johnny Era o Johnny E o Mano Eu vou lembrar Do seu nome O meu era o Vitor O seu era Johnny Johnny Greenwood Por causa do Filho da mãe Eu falei Que lembra Do meu Qual o meu nome Você lembra do meu O seu era O seu nome de super herói Eu lembro De todos É fácil É o mais fácil Então mas calma Johnny Faís Sei lá Não Era o trovão Eu era o trovão Eu era o trovão Trovão Johnny Faís Que é mais legal Johnny Faís Que é zica Johnny Faís Que é zica Vamos pegar Ai mano Mas foi muito divertido O que eu mais lembro É o herói do Léo Que era o Tanga Tatou Tanga Tatou Esse nome Não Era o Tangaro Tangaro Eu e o Tangaro Pode chegar e falar com o Tangaro O do céu O robôzinho Como que era mesmo Houston 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 Foi divertido Mano Esse RPG E eu vou Polêmica Polêmica Tem alguma coisa No bagulho Polêmica Eu vou organizar melhor Polêmica É pode organizar City Virou prova Pode City Um ponto positivo Do universo Ordem paranormal Que nós joga Que nós faz parte E um ponto negativo Pode ser tipo O universo Não do universo Tipo envolvendo tudo O RPG Desde Sei lá Os players Desde o mestre Desde o universo da história em si Desde o fandom Tudo Tipo Que engloba A parada de RPG Deixa eu ver É que positivo Tem muito É muito Eu acho que tipo Eu acho que o maior ponto positivo Pra mim do RPG Em si Foi que ele chegou Nesse momento Quando começou a quarentena Eu entrei no RPG Quando começou E tipo Mano Eu já tava Mano Neurótico Nossa Vai tá tudo errado Eu entrei no RPG E aí foi tão Foda Todo sábado Eu esquecia completamente Tudo Eu entrava no universo Completo E ficava lá Com a galera Aí ainda depois das sessões A gente ficava batendo papo Não sei o que lá Discutindo Discutindo Então Eu acho que o melhor ponto Foi que tipo Me distraiu pra caralho De segredo na floresta Quanto tempo já tem Começou? Março Um ano Deve ter feito um ano Foi legal isso aí Olhando num contexto geral De longe O quão foda é tudo O jeito de bagulho acontecer Do jeito que você falou De distrair Do jeito que distraiu você Distrai milhares de pessoas Pra caralho Pra caralho E eu fico falando isso Da galera Tipo É a mesma coisa em live Tipo A galera do chat Fica falando Tipo Nossa Vira uma trama né mano Uma nozela Nossa você me ajudou tanto Não sei o que lá Ai não sei o que lá Me ajudou tudo Mano eles ajudam a gente Pra caralho também Tá ligado Não tem dia que a gente abre live A gente tá mó badzão Aí você fica lá jogando E de repente você vê uns comentários E a galera E aí mano E aí mano Não sei o que lá Ah mano Aqui minha turma Tá ligado Aí você começa a Eu sinto essa vibe Eu sinto essa vibe Às vezes precisa de uns energéticos Precisa Mas é mesmo assim mano Tipo sempre você vê a galera lá As caneca de café É É porque ninguém é de ferro também Ninguém é de ferro Fica oito horas No mesmo pique Falando bosta No mesmo pique de energia Não tem jeito mano Daí o ponto negativo do RPG mano Parece fazer um corte polêmico Se pague Polêmico hein gente Ah mano Eu acho que a gente Coloca o nome do Celt no meio também Tô brincando Mano o Celt não paga salário Tá ligado Não mentira Tô colocando de graça Tô colocando de graça Descara Já era Pronto Fiz o corte Fiz o corte Perfeito Agora fala um pouco mais Pra eu ter um pouco mais de tempo Não não Mas o ponto negativo É que tipo a gente se cobra muito Eu acho que os players Se cobram mais Do que eles deviam Tá ligado Quer dizer eu Eu tô falando eu Na real Eu tô falando os players Mas eu imagino que eles também De que Entrar na trama De que eles não tão Sendo bons lá no jogo Tá ligado Tipo as vezes você acha Que você mandou mal Como player Como intérprete Como player Entendi É como ator Atuando como player lá Tipo eu as vezes Me sinto mó Merda Porque eu também fico Eu sou idiota Tipo idiota Não sei nem falar Eu tô nessas pira Tipo esses últimos meses De me sentir insuficiente Pra tudo Tá ligado Eu não queria vir pro balela No começo Tipo não é querer Não querer Mas eu tava tipo Nossa Os caras me chamaram Eu sou mó chato Do caralho Não vai ter assunto nenhum Não vou conseguir falar Eu tava nessa pira Tá ligado Tudo Tudo Eu tava falando É um bagulho de auto Sabotar Que vocês estavam falando Nós tava falando É Tipo a gente sempre mano Bota uns bagulho Eu falei disso na live Nesses tempos Tipo a gente fica olhando Por exemplo no espelho Um tempo Puxa o microfone Mais perto um pouquinho A gente fica falando No espelho No espelho Tipo a nossa cara E a gente vê uma marquinha Tá ligado Aí você fica Nossa que coisa horrorosa Aí você fica lá Na escola assim Nossa Meu Deus Não sei o que lá Aí o amigo chega E fala Ih mano o que foi Nossa essa marca aqui Que marca mano Que porra Não tem nada aí Tá ligado Você fica se botando Um monte de problema Que não tem mano Na nossa cabeça Todo mundo tem os problemas Ninguém vai ligar Tipo pode ter algum Ou outro que vai ficar julgando Alguma coisa sua Ou outra Mas é tudo otário É um bagulho Que a gente aprende com a vida Mano é otário Que fazer é otário Todo mundo luta Contra uns demônios Né Dentro da gente Todo mundo Tem uma briga interna Que só nós sabe E aí eu tava nessas piras Do RPG mano Tipo nossa mano Por que que eu tô aqui Tá ligado Tipo eu tô participando Desse projetão enorme Não é minha vibe Mas agora hoje em dia Hoje em dia Eu tô bem melhor mano Tipo bem melhor mesmo Isso aí foi umas Tá foi ontem Não mentira Não mas eu te entendo Eu direto Eu caio nas visão assim E eu sei que eu não sou assim E eu caio E acredito É foda A cabeça da gente é É todo mundo Todo mundo é assim Mas é isso Mano é isso É auto sabotagem pura E sofrer com antecedência Tipo É você É o medo de você achar Que você não é capaz De um bagulho Quando na real Nem tem no que você ser capaz É só você simplesmente Se divertir na parada E no fim é ponto de vista Se você olhar Que você tá no RPG Só com gente foda Fazendo um bagulho foda No meio de um bagulho foda Você é um cara foda E esse pensamento Já te afeta No próprio RPG Porque tipo Foi o que eu falei pro calango Semana passada No RPG Eu me senti Apagadaço Eu falei pro calango Falei mano Eu tô mal paradão Sei que ela tá querendo Deixar a galera falar Mas eu tô me sentindo Off É o calango Ah mas foda-se Chega lá e fala velho Se foda Vai lá e faz Enfia no meio Enfia no meio e faz Aí mano Essa última sessão Acho que foi uma das melhores Que eu fiz até agora Porque eu mano Soltei a franga mano Fui falando tudo que saía Corri pra todos os lados Que eu queria Que se foda Tá ligado E foi divertido Pra caralho E é isso mano Tipo Um bagulho que Nem existe Me afetou Que me afetou Fazendo esse bagulho Que nem existia E aí eu tive que consertar Porque eu tive que entender Que isso aqui Não existia Tá ligado É verdade É verdade Mas uma coisa Que eu aprendi É que quanto menor A gente deixa as coisas Na cabeça Mais fácil fica pra gente fazer Se a gente engrandece Muito as coisas Você bota muita ansiedade Caralho Caralho É aquilo Agora você fala É só o RPG E eu só vou brincar Com meus amigos Foda-se Uma coisa que eu fiz É fechar Eu não abro mais o chat Tá ligado Da galera Durante Porque isso Tudo que eu fazia Eu olhava no chat E tinha alguém julgando Tá ligado Isso é zoado Tipo Não é zoado da parte deles Tipo eles podem falar o que quiser É zoado meu De tá olhando E tipo ligar pra isso Porque o RPG É você Seu personagem lá E tipo a história do mestre Mas você faz o que você quiser Se eu quiser mano Que o meu personagem Tente dar um mortal No meio de uma briga Ele vai tentar dar um mortal Isso é foda É um personagem de um joguinho No fim das contas Um joguinho Tá ligado Mas eu tô tomando A melhor decisão Que eu quero Pro meu personagem Ninguém pode palpitar nisso Ninguém Você não ia ficar puto Se alguém falasse assim Caralho O Johnny lançou um raio ali Que burro Ele devia ter corrido pra lixeira Ai tipo a puta que pariu É mano Vai se foder É isso mano Tá ligado Que a gente fica lendo Toda hora mano Toda hora Qualquer coisa os caras julgam Mano Pior é que tipo assim Se a cabeça não tá boa E você lê esse tipo de comentário De sei lá por exemplo Um exemplo Que não sei se Contextualismo tá falando Mas eu tô jogando muito mal E meus amigos tão me carregando O dia inteiro E caralho Lógico É igual Se é um bosta Não se é um bosta Mas se é um mochila Carregado Às vezes você nem tá bem Já no dia né mano Aí o negócio te afera Agora se eu joguei mal Os caras carregados Aquele comentário Eu entro e saio por um ouvido E caguei É que tem dias e dias É isso que é foda Você peitou de novo Foi você Eu ouvi daqui Quando eu vou peidar Eu levanto a bunda Mas você mexeu Eu ouvi o barulho vindo daqui Eu também ouvi Foi você Foi você Foi você né Foi Não sei Nossa zero Foi o zero pra cacete Você não tem vergonha Mano A Thames só vai tá nós assim O cara não tem vergonha Ele ainda me acusou O cara sem vergonha Do cacete Nossa Pô peidar no lugar desse aqui Que não está É sacanagem Sacanagem Mas foi você cara Chega da calor Isso me lembra da escola Um pouco mano Tá todos os amiguinhos Sentados Um pé do outro Um peida Mano Começa a olhar pro outro Todo mundo me culpava Que eu era gordinho Mano Eu sempre culpava do gordinho Mano Nossa Eu sei que vocês gordinhos na escola Mano Ou ximim Eu quero culpa em qualquer uma Não sei se vocês tiverem esse meme Às vezes de repente Tem a galera que puxa Que nem vocês levantam a bundinha Pra peidar As vezes eu soltava É Mano Pegava na sala inteira Descascava papel de parede Tá ligado Papel de parede Chorava Igual no Bob Esponja Assim Não Eu ia falar tipo assim Olha Aqui na escola tem uns grupinhos Dentro da sala de aula Não tem um grupinho das meninas Que ficava Pelo menos na minha tinha Das menininhas Tipo Patricinha Isso Das patricinha Que tava Olhava pra ela Tá passando um negocinho No lábio Ah Eu acho Aí qual que era o meme Eu e os parceiros Zueira Passar no corredor delas Fingindo que vai Emprestar um negócio Do maninho ali Porque pra mim Qualquer motivo na sala Era motivo de eu andar Passear Eu podia ficar Lógico Você já é hiperativo Mas já não é novo Aí Então Aí você passa perto dela Solta um peidão E sai vazada Fia da puta Fica esse piano Aí você fica olhando Aí a primeira Começa Uma começa Pro curar Da hora Foi melhor do que eu imaginava A história na real Mas você é muito trouxa Também de estar aí Eu já quase fui suspindo Porque nós tava peidando É mesmo? Caralho Mano Nós tava Perdei a marinha Era eu e mais uns seis Candangas Mas como é que carrega O peido o tempo todo? Mano Era Segunda-feira Nós tinha aula tarde Daí a gente saia da escola E ia comer no PF Tá ligado? Que era um lugar de prato feito Assim Nós comia aquele prato feito De Tá ligado? Arroz, feijão, carne Ovo Desse tamanho Que é os seis reais Mano Lá em Berlândia Aí a gente voltava Pra escola E era assim A gente ia peidar um Aí a gente chamava Todo mundo Falava Vou peidar Vou peidar E aí peidava Ficava pulando a cadeira Pra espalhar o cheiro Assim E aí se alguém Que não era um de nós Sentia A gente se olhava E rachava o pau de rir E ficaria assim E dava Começava a rir Se fizesse barulho E ela ria do barulho Mas se fedia demais Assim mano A gente passava mal de rir Tipo assim Mano Era um negócio catastrófico E aí era toda segunda-feira E às vezes passava do limite E eram cinco peidos Por segunda-feira E quando a sala Tava quietinha E o peido só vinha E a informação ia percorrendo Mas não Mano Mas o limite Era catastrófico Aí mano Chegou num ponto Que a galera da sala Tio tocou com nós E falaram pra coordenação Aí a coordenação Obviamente Como é que você vai controlar O peido caramba Então mano Aí os únicos que eram Os culpados Os que estavam rindo Aí chamou logo uns 12 caras Lá na coordenação Tava lá carangão Tava lá carangão Tava lá eu no meio Eu tava envolvido Na tramóia Lógico Aí a coordenadora chegou Foi certeza que foi a cabeça Do tramóia Não Pior que não Eu era só o coadjuvante Participante Eu era coadjuvante Aí ela chegou Vocês são covardes Vocês não assumem Vocês são covardes Vocês não assumem As coisas que vocês fazem Aí a gente ficou tipo Mano, mas como assim A gente só tá Tipo Nem não fez nada A gente só tá peidando Mano, isso aí me lembrou Uma vez Lá em Uberlândia Tem um praia clube E eu sou sócio Praia clube Uberlândia Eu era sócio, né Não sou mais E aí um amigo meu Você já deve conhecer essa história De contada Um amigo meu Ele queria ir pro praia E aí mano A gente tipo Falou Tipo Pra entrar lá A galera que não era sócio Eu tinha que comprar um convite Só que Como a gente era menor de idade A gente precisava ler Algum pai E tinha que ir lá comprar Tá Daí eram três amigos Eu, o meu outro amigo Que era sócio também E esse meu amigo Que queria ir A gente perguntou Cada um perguntou Pro pai e pra mãe Tipo Ah, o nosso amigo Quer ir no praia Vocês conseguem Tipo Ir Cada um perguntou Porque ele perguntou Pros pais deles E nenhum podia ir E aí a gente perguntou Pros nossos pais E eles falaram Ah, não pode ir Aí a gente Puta, agora fodeu Não vamos conseguir entrar Aí o meu segundo amigo Lá, o que é sócio Falou Pô, eu tenho um esquema Aí a gente ficou Como assim Aí ele Ah, do lado do praia Ali tem um Não façam isso Do lado do praia ali Porque vocês vão entender Do lado do praia Tem uma Tipo, tem um rio Que atravessa o praia Tá E aí tipo No finalzinho Assim, do lado do rio Tipo, tem No limite do praia Tem um cercadinho Tipo, atravessando o rio Tipo, o rio tá aqui Tá ligado? Assim O rio passa dentro do parque É Não, não Não é dentro É tipo, ele corta É muito grande o praia Muito Ele tá no meio assim Tá E aí tem um cercadinho Que dá pra escalar É aquele cercadinho que É grade De vários X Grade É, essas grade Tampando, tá ligado Pra galera Mas dá pra escalar E aí o meu amigo falou Ah, mano O meu amigo já fez isso Relaxa, vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Aí eu trouxão Ah, vamos lá Vamos lá Aí foi nós três, mano Num Num Mano, a gente entrou Era um mato Tipo, era um Era um terreno Tipo, vazio A gente chegou Aí tinha um trilho Tinha um trilhinho, velho Já pra esse lugar Do tanto que a galera Já deve ter feito isso E aí a gente foi indo Não sei o que lá Aí eu, mano Já neurótico, mano Nunca tinha feito nada Tá ligado Aí beleza A gente escalou Tipo, a gente Drenalina, né Mano, se a gente cai A gente com mochila Se a gente cai A gente caiu no rio Tá ligado E aí a gente Tipo, a bagulha tremenda A gente tinha que passar E se virar Pra outro lado da grade E andar até lá Tá ligado Entendi Beleza, a gente terminou Mano, puta Drenalina do caralho A gente passou A gente diz Até uma mão do outro Aí a gente pulou Aí, tipo Só tem uma gradezinha Assim, tipo Um murinho pequenininho Que separa Porque tem capivara Pra caralho No praia Aí eles colocam Esse murinho Pra as capivaras não pular Aí a gente só pulou Daí a gente Entrou no praia Assim, ah, conseguimos Daí a gente pulando De felicidade Aí só chegou Em segurança Tipo, lá da puta que pariu Veio retinho na gente, mano Retinho, retinho Aí eles Por onde vocês entraram? Aí a gente É, pela portaria Aí Vamos lá conferir Daí a gente foi lá Até lá Aí ele coloca Passa o cartão dele Nossa, a gente é muito boa Por que a gente não Só deixou o moleque Pular o muro, velho? Por que a gente foi? A gente era sócio Enfim Aí ele passou E aí Eu não tinha ido A última vez que eu tinha ido No praia Fazia um mês Aí eu, ah, velho Deve ter entrado antes Pra fingir Aí daí expulsou? Não, calma Aí a gente Aí ele falou É, vocês não entraram por aqui, não Aí a gente já tava, mano Tipo, os crianças tremendo Assim, aí eles Vão lá pro chefe da segurança Aí a gente chegou Subiu lá numa sala Daí, mano Foi tipo Não deve ter sido assim Mas na minha cabeça Tipo, eu entrei E aí o cara tava de costas Assim na cadeira, tá ligado? Aí ele virou assim Eu sei que foi vocês! Tem câmera lá E começou a levantar A voz com a gente E eram três crianças E a gente Mano, a gente já sabia Que eles sabiam Não precisavam ter feito aquilo A gente, ah, foi a gente Aí ele falou Ligou pro pai de vocês Ligou pro pai um de cada vez Caiu a casa? Ligou pro meu pai, mano Nossa, eu já tava Mano, eu tava tipo assim Eu tava, mano Meu Deus do céu E meus amigos Tipo, um chorou um pouquinho Um chorou um pouquinho Daí, mano Eu, cara Tá, vou passar aqui pro seu filho Daí eu peguei Aí eu coloquei no ouvido Aí eu ouvi o meu pai Puta que pariu, hein, Rafael? Aí eu Comecei a chorar pra caralho Meu Deus Muito beijo, meu Mas eu acho da hora Meus amigos E eles nem choraram muito E eu Mano, o cara O cara invadiu um clube Que ele era sócio, né? Ué, é o cúmulo da burrice Chininha, você quer saber? Boa, mas eu queria participar Com meus amigão Mas eu faria igual Eu faria igual Valeu a pena? Valeu a pena? É uma história Na hora você pode deixar Que não valeu a pena? Não É, não Depois disso a gente Bateu um maior papão Tipo, eu e o meu pai E não sei o que lá Ele falou que quando ele era mais novo Ele entrou também pelo praia Mas foi pelo rio Ele veio nadando Estonks, estonks Já sai molhado Nossa, o mirador do rio Nossa, isso aí é muito vida Mas é mais inteligente Porque ele já sai molhado Fala, ó, tava aqui É, só que não façam isso Porque agora É que antigamente Não tinha câmera, né? Tipo, direito Agora tem câmera de tudo Quanto é canto do praia Ele deve ter contornado É, os caras Os caras tem tipo Um jeito de pegar todos Eu vi Agora fui eu Agora fui eu Agora eu peidei Agora eu peidei Agora eu peidei Fio da mãe Olha lá, calanque Nunca vi calanque peidar Vai lá, já chega o chininho É que o berlandense Dá isso um no outro, mano Fedeu, fedeu bosta Fedeu bosta, então Mano, mas uma vez Eu, não foi assim Mas uma vez eu tava voltando Sabe essas matinê Que tinha só Até 18 anos Pode entrar dos 12 aos 18 Eu ia nisso Quando era mais novinho, tá ligado? Aí uma vez Voltando da matinê E os amigos meus Nós decidimos invadir um casamento Tava rolando a festa Mano, meu sonho É tentar invadir um casamento um dia E tipo, curtir muito a noite Tá ligado? Mas foi disso que rolou Nem fudendo Você curtiu mesmo? Tava rolando uma festa Era no Espaço Verde Aqui em Taubaté Tava rolando Não um casamento formal Tava rolando na festa Já tinha acontecido o casamento Mano, só que tinha um amigo meu Que era muito cara de pau Mano, beição Aí ele chegou Mas é, eu nem sei o beijo que ele tinha Aí chegou, calando E ele é desenrolado Ele chega Chegou assim Porque tem um estacionamento Pra você chegar na festa Então parecia que ele tava vindo Do estacionamento Num carro Bastante carro Tá ligado? Aí ele chegou Já chega Mano, ele foi primeiro Aí ele volta com um copinho de coca Com a cerveja E a cerveja não E umas coxinhas comendo Assim ó Não, e ele E nós vendo ele indo Cumprimentava os padrinhos Cumprimentava a galera Assim E nós entrou de bagulho Ficou um tempinho Foi embora depois Ô louco E não ficou infinito Ah, mas não era de menor Não tinha senão Ah, é Eu rolei essa diferença Se fosse O ativement foi invadir O bagulho É, lógico Isso é um ativement Porra Isso é um ativement, mano Invadir um casamento Pegar uma coca E sair vazado E ninguém perceber Cusão Tá cara Aí se ele saísse com um sushizinho Ia ser melhor Eles tonques demais, mano Porra, um xixi Xuxi, né Sushi Comeu um xuxizinho Mano, eu tava falando isso Pro calando esses tempos, mano O meu rolê, velho Eu quero muito casar Muito mesmo Porque primeiro Eu sou carente pra caralho E eu acho que eu mereço Um amor da minha vida Tá certo E segundo Mano, o meu casamento Vai ter todo mundo Que eu mais gosto Num lugar só Tipo, galera do meu time De quadribol Vocês, pessoal de Uberlândia A minha família, tá ligado Eu vou ficar, mano Caralho, em êxtase Mano, você vai estar no paraíso Eu vou estar em êxtase, mano Todo mundo Todos os seus círculos Que você tem de amizade É, mano Vai estar tudo junto Mano, eu vou chorar, mano Só de pensar Eu já quase choro, mano Vendo por esse lado é legal Porque a minha visão de casamento É gastar dinheiro Pra fazer festa pra gente Que às vezes você nem gosta tanto Ou não gosta tanto Você gastar um puta dinheiro Pra fazer uma festa Não, você vai chamar a galera Que você curte, pô É, eu não vou chamar Qualquer coisa, não Eu vou chamar quem é verdadeiro, parça Gostou dessa frase? É, e você pode, por exemplo Chamar só os caras Que você considera mesmo E gastar menos Numa festa mais humilde Se for parar a festa É, eu concordo Na quantidade menor de pessoas Tá ligado? É verdade Festa de casamento Tem uma vibe muito da hora Pior que é, né? Pra caralho Porque todo mundo tá muito feliz Tá ligado? É, mano É bem raro Tá zoado, mano É bem raro Eu nunca vi ninguém Ficar mauzão, assim Tipo, já teve casamento Que eu fui Que, tipo, eu não Tipo, era menor de idade Não bebia Mas sempre a vibe Tava tão foda Que eu curtia junto Sim, sim Eu também Dançando Macarena, né? É, Macarena Sempre tem Macarena Sempre O bagulho em neon A IMCA Capelzinho maluco Oclinho de papel Mano, é A Macarena, a IMCA É sempre as mesmas músicas Que tem default Pra todo mundo dançar junto Depois toca com os funk Das antigas Aqueles É Você passar o serol na mão Assim É, lógico Sempre, sempre Eu vou trazer você pra mim Mano, eu tava guardando um bagulho pra falar Mas ele não mudou tão de assunto Abruptamente Existe essa palavra? Existe Mas se não existir Eu tava falando de balançar Eu lembrei lá Que a gente tava voltando da CCXP Que a gente passou naquela ponte Que balançava Nossa Ah, eu tava na ponte que balançava Você tava, Chininho? Não lembro disso, não Quem, quem, quem Que te passou a ponte Que vai comer Tipo assim, nós saímos da CCXP Aí pra ir, nós fomos embora de metrô Aí pra ir embora de metrô Você tinha que Quem é aquele avenido, né? Eu sei o que que é A ponte lá de cima da CCXP Que eles montam Isso É, que eles montam Você tá maluco aquilo lá, velho Ô, aquilo lá é Jogos Mortais Ô, aquilo lá é Jogos Mortais Ô, aquilo lá é Jogos Mortais Ô, aquilo lá chega a ser Ô, aquilo chega É, aquilo lá é medonho, mano Medonho E o Ciro Eu ia com o Ciro, meu amigo Ele ficava assim ainda Mexendo pra zoar Ficou Ciro Pra quem não tá negado Tem a CCXP que é a Comic Con Aí eles fazem uma ponte Não sei como Improvisada Improvisada Eles fazem uma ponte Pra atraca de Slackline Tem uma rua lá É, pra galera Pra galera acessar o metrô Sem ter que ficar Empatando o trânsito Tipo, deve ser seguro pra caralho Eles devem testar Só que Só que ela treme tudo, velho Mano, parece que não está num Mano, não sei se é seguro pra caralho Sei lá, mano Ah Ah, ninguém morreu até hoje Mano, mas Torturou Ah, mas Deixou muitos traumas Mano Ô, Martão, vai cair aqui Mano, isso aí é Bagulho de BBB, mano Teste lá dos caras Ia ser teste E no começo Ela começa Ok E ela vai piorando Lá no meio É, lá no meio, meu parceiro Parece que nós estamos num barco Acho que no parque gente atrás Não pode voltar É E eles tudo com medo também, mano Tô empurrando Mano, geral com medo Você não tem como voltar Ah, coisa de louco Mano, a ponte era presa Com catraca de Slackline, mano Tá tirando Era presa com o elástico de dinheiro Tá ligado Ah, toma na puta Que pariu Era presa com o xuxinho Xuxinho do meu cabelo Que prenderam a ponte Tá tirando Tá louco, mano Mano, agora não tem nem como voltar No assunto que nós estamos Mano, isso aí Nós estamos num assunto Nossa, sériozão Do nada, nós começamos a falar Das paradas Invadindo o praia Ih Já cortamos vários assuntos Não, eu ia falar Do bagulho de Voltando pra essa parada De se sentir inseguro E se sentir insuficiente Que você tava falando do RPG Mano, eu acho que rola Não só no RPG Mas em tudo a parada É um negócio que, mano O ser humano faz de natureza De se auto-sabotar De se colocar inferior De colocar as paradas Num palanque Se sempre se colocar Abaixo do palanque O tempo todo E às vezes você até Supera isso E faz o seu drama Mas aí chega um amigo seu E faz uma coisa muito foda E aí você se compara Tá ligado Com isso aí Você fala Olha lá o meu amigo Fazendo isso E eu tô aqui Tá ligado E já cai de novo Ah, mano Sou merda Mano, um exercício Que eu acho que é muito difícil Supino reto Supino reto Mano Progressão aritmética Muito foda Essa porra, velho Não dá, mano Mano, um exercício De pessoal Assim Que eu acho que é um dos mais difíceis Ao longo da sua jornada de vida É você parar de colocar as pessoas Num palanque E começar a se olhar De igual pra igual É É, você tem que entender Que cada um tem sua própria jornada Tá ligado Falou bonito, Tiring Mano, é aquela fita do Eu acho que eu já falei isso Aqui no Balela com o Carango O primeiro filme do Morgan Freeman Foi depois dos 40 e pouco Quantos anos nós temos? Nós temos muito tempo Foi mesmo? Foi, pô E ele é zica E ele é zica Mano, tipo assim Tem várias pessoas Que começaram a vida dele Cada um seu tempo É o bagulho, né? Isso, exato Te amo, Zero Eu te amo Cada um tem o seu tempo, mano Se comparar é uma merda, tá ligado? Pra caralho Se comparar é uma merda Mas é inevitável Compara É, mano Mas você se compara Mas aí, tipo Você se compara Com o bagulho que ele fez Mas aí você não compara Um bagulho foda Que você fez com ele também É aquilo Você só se compara Tipo assim Meu dente, mano Eu acho que tem isso Você nem pode falar Não vou parar de falar Desculpa Mano, é aquilo que você falou Do RPG Ah, será que eu mereço Estar no RPG Um bagulho foda? Vou ficar atrás deles Você tem que pensar Que se você tá lá É por causa já do mérito seu Tá ligado? Você já tem que mudar Não tem isso Se o Selby me chamou É porque ele confia E é isso aí E tipo, às vezes Eu não preciso ser O melhor ator do mundo Só de eu estar lá Tipo, com meus brothers Lá, curtindo Já tá bom, velho Imagina que ninguém Lá é ator, né? É, a gente tá dando a vida Mas deve estar, tipo Tá tortão, tá ligado? Mas mesmo assim A gente tá dando a vida Porque é divertido, velho Jogar com os amigos E interpretar um bagulho diferente E quando você vê Tipo, às vezes Você tá com vergonha Aí de repente Chega o seu amigo lá E começa a dar a vida Na tua ação Você quer participar, tá ligado? E aí eu chego E aí a outra pessoa chega E aí você fica Ah, que da hora Tá ligado? É, um inspira o outro A dar a vida, né? Você meio que Você tá com um pouco de receio Mas aí chega o cara Que chora no bagulho Aí você fala Ih, mano Ele chorou no bagulho Dá hora Vou chorar pra mim Vou chorar pra mim Mano, mas você não chorou Você foi o primeiro a chorar? Sim, pá Mas você não chorou Pelo roleplay Você chorou? Eu acho que É, eu acho que É porque tipo Era o personagem dele, tá ligado? Às vezes você toma as dores, tá ligado? Não, não, não Não bota fé Não bota fé Quando você fez o Johnny Você não ficou com carinho Quando você foi fazendo? Fica, fica Você acompanha a situação Você fica O pai dele vai ser isso Imagina Eu tava com o meu personagem Suave Daí eu tava Era eu e meu pai No mesmo time, assim Tá ligado? Aí meu pai morreu Pra uma aranha Na minha frente Daí tipo Aí acabou o episódio Aí chegou no funeral, tá ligado? Eu tava interpretando um cara Que perdeu o pai Tipo, acabou de morrer O pai dele na frente dele Daí eu nas palavras dele Sei lá Eu falando Parecia muito Não sei Não, então Além de Eu acho que Além da imersão que dá Provavelmente te conecta Com alguma situação pessoal Talvez de alguma coisa Que já pode ter acontecido Ou não Que você se simboliza Talvez Eu não tô dizendo Na situação que aconteceu Mas você se simboliza Com aquelas palavras Talvez, né? Tá ligado? Lógico Acho que pode rolar isso Eu vi o Balela com o Luiz E o Luiz falou o bagulho Tipo, que a gente Todo mundo chegou Em um consenso Que depois desse rolê Da morte Do pai do calango Mô, o que ele falou? Não, pra continuar É porque às vezes Eu olho pro Marcão Pra ele me falar o texto Ah, sim, sim Ah, ligado? É porque Deixa eu falar o que aconteceu É porque o relógio dele Tá fazendo reflexo No meu olho Essa porra Aí eu rolei Começou um flashbang Assim na minha cara O cara foi marcado No Balela Que isso? O que eu tava falando? Ah, é Depois que o pai do calango Morreu lá no RPG Mano, ele engatou De uma forma, mano Cresceu Mudou tudo O calango tava assim É Malvergórdia do caralho Aí depois, mano Ele, ah, meu pai Não sei o que lá Depois disso, mano Acabou Acabou O César ficou zifico Mano, eu boto o fete Você deu liberdade Pros outras pessoas também Se soltar mais E eu acho que esse rolê Não foi Tipo, você mandou bem pra caralho E você acabou virando Tipo, um puta Jogador pra cacete Assim, de RPG Que eu falei Caralho, que zica, tá ligado? Não, todo mundo é foda Mas então Mas depois que você fez isso Tá ligado? Eu fiquei com vontade de engatar Foi aí que eu também Entrei no bagulho, tá ligado? Falei, ah, mano O calango mandou muito Tipo, eu não sabia Que você era travado antes Eu não assistia E aí eu fui ver só depois Depois que o Luiz falou Ah, ele era travadão Eu fui ver e era mesmo Daí eu falei Mano, caralho Vou dar a vida E depois disso ainda Teve aqueles episódios lá do bar Daí acabou A gente engatou Mas é legal Se você for ver o lance do travado Com o lance da evolução do personagem Os dois se comunicam Porque ele começou Pra caralho Ladinho, começou fechado E aconteceu umas coisas E o cara cresceu Desenvolve, né mano? Desenvolve Do mesmo jeito De um personagem De uma série Da hora isso aí, mano Mas o lance Do que você tava falando de Ai, eu não mereço estar aqui Porque eu me acho não sei o que É idiota Se você levar Não é idiota Todo mundo faz isso Não é idiota É, mas é idiota Não é A gente não devia Mas todo mundo faz Se a gente for parar pra pensar No lado racional Tipo, mano É idiota É idiota, é idiota Por que você vai ficar se colocando pra barro? Não tem nem porquê Tá ligado? Mas a gente faz isso Porque é a natureza nossa Mas ó pra você ver Se você for colocar na proporção Vai jogar uma partida de Rocket League Em live Muda alguma coisa pra você? Mas como assim? Em questão de quê? Eu tô dizendo que Não é nada pra você, certo? Você não dá importância Você só joga e não é brinca Certo? Aham Então, se você levar o RPG Nesse quesito For a fã É a mesma coisa O bagulho é exatamente isso É que eu comecei a botar Muita pressão sobre mim Exato Achando que tipo E só foi Eu não sei porquê Foi depois do Segredo na Floresta Já acabou Aí começou a desconjuração Não sei o que lá Aí que eu comecei Tipo, a falar Mano, caralho Já fui uma temporada inteira E agora que eu tô Tipo, nossa, mano Nossa, eu sou muito ruim Nossa, eu sou um merda Tá ligado? Mas às vezes não é Por causa da proporção Que o bagulho tomou Vocês acabam que deixam O bagulho grande na sua cabeça? Então, mas é isso mesmo Tipo, eu falei Tá, olha o tanto que cresceu Tipo, será que Tipo, o RPG e eu Aí eu começava a colocar Eu aqui, tá ligado? É, não, agora hoje em dia não Agora tipo, eu aqui O RPG Lá embaixo Mas mesmo assim, mano O Celvis precisa mais da gente Do que a gente dele O que é verdade? O que é verdade? Do balé? Flow Mano Eu falei o nome do inimigo, velho Ah, mano, você falou o nome do monarca E do igão 3K, mano Mano, eu falei isso duas vezes já Só que vocês não perceberam Eu percebi, na real Você percebeu quando eu tava sentadinho? Percebi Eu percebi, mas foda-se Ah, foda-se Eu tô beudinho que se foda-se Ah, eu já falei pro Calango Olha, ó, vou falar Calango, quando nós for gravar o flow nosso lá Eu falei isso já Eu já falei Eu vou criar um podcast Vocês estão sabendo disso ou não? Não Vai começar um podcast Eu e o Léo E a gente vai chamar de pó de palela Não, é pó de flow lela Desculpa Pode panela Pode flow lela Foda Mas eu falei já Calango, quando nós for gravar o flow nosso Eu falei desse jeito É que bate, mano, na cabeça Não adianta, é Vira referência Acontece esse bagulho O subconsciente é impressionante, né? Mas isso é da hora Eu acho que pros caras do flow Isso deve ser da hora É, então Mas ainda Não, não, é Eu digo É, lógico Lógico, eles devem fazer E falar Tamo junto Você acaba de xingar os caras Eu, tamo junto Mas esse bagulho de se sentir Insuficiente Essas porras assim Tipo, é bagulho de comparar, mano Tipo Mas é em tudo, né? Aquela é do vizinho Mas eles vêm de eu vendo isso Mas aí você para pra ver Tipo, em separado Por exemplo, eu sou moleque de 23 anos Moro sozinho em São Paulo Tipo, corri atrás dos bagulhos Eu vivo de um bagulho que eu curto Tá ligado? E aí você não fica vendo isso Porque você é um otário E você fica vendo umas coisas ruins Tá ligado? Mas é tudo ponto de vista Você chega a conta de boleto E você fica Ah, não acredito que chegou A conta de boleto Mano, é tudo ponto de vista Se você já olhar por esse lado Tem nada a ver Não acredito Chegou o boleto E eu não paguei E cortaram a internet Todo dia 10 Todo dia 10 Chega o boleto Não todos Todo dia 10 Chega esse boleto Mas o boleto só chega Se não for débito automático Mano, mas eu tenho uma coisa Com débito automático Eu acho que tudo tem que pagar assim O bagulho que vocês falaram De ter um grupo No WhatsApp Com um amigo Você era o amigo Que eu tava falando É, eu sou amigo, mano Eu tenho um grupo Que eu mando um manual De quando eu tô maluco Eu quero lembrar Eu mando lá Eu tô muito louco Vira um diário Vira um diário seu É, um diário Aí às vezes eu mando Tipo, sei lá Senha Tá ligado no Discord Que tem recuperação De não sei o que lá Tipo, de duas etapas De um step Aí eu mando lá Pra saber Aí tipo Boleto eu mando lá Tipo, eu mando tudo lá, mano Tipo, é Comprovando em pagamento Eu mando tudo lá Caso eu tenha que procurar um dia Eu procuro lá, tá ligado? Tá tudo lá É um lojeira É um lojeira Tipo, toda mensagem Tipo, um código Um bagulho Daí um áudio Daí eu falando Ah, uma ideia Daí é isso, mano É, mas eu entendo Mas você entende É um flow de informação Que ele entende E o... E você tem vontade É, vontade talvez você tenha Mas você tem plano De fazer, sei lá Um projeto diferente Assim, uma parada Eu perguntei a mesma coisa Pro Mount, assim Uma parada que eu tenho curiosidade O que ele falou? Não, ele falou que ele tem vontade Ai, não liga no livro Pro Mount Então, mano Tipo, eu tenho Eu gosto de perguntar essas paradas Eu sou curioso Eu sou curioso Ah, mano Tipo, eu acho que todo mundo tem Tipo, vocês Há uns, sei lá Dois anos Vocês não tinham noção do balela, né? Tipo, vocês Começaram a conversar no passado Então, tipo, você sempre Tipo, eu tenho uma formiguinha na minha cabeça Que eu quero fazer um projeto Mas eu não sei o que, tá ligado? Eu também Eu fico, tá Eu não vou fazer um RPG Tipo, eu não vou fazer, tipo, sei lá O que eu vou fazer, tá ligado? E eu fico nessa neura E eu tô Tipo, eu falo na minha live direto Ah, eu tô ainda buscando Eu sei que um dia eu vou entregar alguma coisa Mas não sei o que ainda, mano Mas eu vou Eu vou entregar alguma coisa Você tá em busca do seu Eu tô em busca do meu Eu tô igualzinho, mano Eu quero fazer o meu Eu quero fazer o meu Caralho, mano Olha o Guache fazendo isso aí, velho Você quer ver o bagulho do Guache? Aí eles vão falar no Discord Vamos ver o bagulho do Guache? Vamos, vamos Streama aí, streama Aí é alguma coisa Eu não sei o que é Mas eu fiz É, tipo Mas eu sou igualzinho Eu não sei o que eu vou fazer Mas eu, sei lá Eu tô dando Eu dou tempo Eu não fico muito neurótico É, mas você é muito igual Tipo, você já tentou stand-up Você já tentou Tipo, você tá buscando os bagulhos, tá ligado? Mas é válido dar tiro pra um monte de lado É, mas é isso Você só aprende Você só tem que tentar Mano, o cara não teve experiência Que nós não teve, mano De estar na frente do palco Tentando fazer piada Que você escreveu Sim, tá ligado? Ô, ele não estava no meu stand-up Eu estava nos dois Foi ruim demais? Não Não foi ruim demais Você estava bem? Não foi super ótimo Não, foi horrível Na minha cabeça foi horrível Ele falou que era o melhor do cara que foi antes Não, mas isso Isso aí foi verdade Não, aquele cara foi horrível Isso aí foi verdade Horrível Se você estiver vendo esse balelo aqui Foi horrível Meu Deus do céu Era horrível Era horrível as piadas pelo cara Eu não lembro o nome do cara Era muito horrível, mano Era muito horrível Mas aí É porque também ele era um tiozão, né, mano Ele fazia umas piadas de É, sei lá, mulher Eu sou casado É, tá ligado? Esses bagulhos Aí o calango chegou Meio timidozinho Soltou uns A gente rachou o bico O calango foi tipo As piadas leves Engraçadinhas Que teve no lugar Mas eu lembro que esse foi teste, né? Você fez uns testes E depois você fez um show mesmo Foi o open mic Foi a boa Falei, o open mic de 5 minutos Ganja não Canja que você deu Canja, é É, aí depois ele fez um maior E nesse maior foi da hora Foi da hora Você é trouxa Você é trouxa Você ficou me olhando, maluco Mas eu olhei Porque você olhou Ele não percebeu Tá vendo? Eu não percebi O que? Nada Ah, esse cara é trouxa pra cacete Ele falou ganja No lugar de canja Eu não conheço Essa palavra Ele riu Ele riu Aí, aí Aí, aí Olha o que ele mal que criou Olha o que ele mal que criou Aí eu fiz o open mic, né Que foi o teste Tipo assim Eram vários sets de piadas E era tipo um set de piada Que eu ia testar nesse open mic Aí depois eu fiz o show solo E o show solo Mano, eu filmei o show solo Eu fui ver, Shining E cada vez que eu ouvia Ah, é que nem o Zero falou, mano Tipo, há um ano atrás Ele vai ver uma live dele Ele já se acha um imbecil, mano Você vai ver o show seu De stand up Eu vou ver o cantando Tipo, você teve a puta experiência De apresentar num bar Pra uma galera Que você não sabia nem quem era Tipo, a gente vai num evento Da BGS Assim A gente sabe Quem é o nosso público Ele foi num bar Com um tiozão Que nem sabia quem ele era Tá ligado É É muito mais punk Que o bagulho É muito mais punk Na BGS Vai Você olhava assim a galera Tipo, os estranhos assim Ficavam com medo Olhava Eu olhava Tipo assim Na primeira vez no open mic Foi que eu tava mais nervoso No meu solo Eu já tava mais confiante Mas tipo, no open mic Eu ficava Eu não olhava pra ninguém Que eu conhecia Eu só olhava pros que eu não conhecia Primeiro Daí a hora que o primeiro Soltou uma risada assim Aí eu fiquei mais suado Aí eu comecei a olhar pra vocês Comecei a olhar pra minha mãe Meu pai Eu falei Ah, foda-se Se eles riam ou não Os que eu não conheço É, se foda Mas nem seu pai sabia o texto Mas o bagulho da hora Foi que você O bagulho da hora Que você foi Você apresentou E terminou, tá ligado? Tem gente que ia terminar Eu, se pá Que eu sairia no meio, mano Se eu fizesse alguma piada Que eu achasse da hora Que ninguém risse Eu ia ficar com muita vergonha E sair correndo, mano Ah, eu saí correndo Eu ia ser cena de filme mesmo Eu saí correndo chorando Nas primeiras vezes Que eu ia tocar em barzinho Era nessa vibe de open mic Não era open mic Era canja Ah, você também apresentou então, né? Não, mas eu não Mas você já apresentou Mas violão É, eu toquei em barzinho o tempo Mas a galera joga do mesmo jeito Joga Joga Aí eu cheguei no barzinho E pedi pro músico Pra deixar tocar um som Na real que o músico Era amigo meu E ele meio que falou Que eu ia Simplesmente, mano Do nada Eu fui no bar Ver ele tocar E ele falou Ah, porque ele sabia Que eu tocava Ele falou Ah, agora amigo meu Juninho aqui Vai fazer um som Nossa, ele não falou nem pra você Ele falou Daqui a pouco você vai apresentar Ele te chamou já Ó, eu suava Eu tremia E não sei o que Só que no fim das contas O mano que tá na mesa Comendo espetinho Trocando ideia que a namorada dele Tá nem vendo Tá nem vendo Tá nem vendo Se você fez Merda ou se você não fez Mas se você fizer da hora As pessoa percebe, né mano Percebe, percebe Eu queria ir num barzinho Que você tocasse, mano Mano, eu bavei Eu fui num karaokê Num bar que teve De eu ganhar uma garrafa Que eu ganhei o bagulho de karaokê Que grandinho Da hora Eu fui Mas ele só tinha um Era um x1 Aí eu ganhei do carro Eu vi você tocar uma vez só Foi a vez que eu fui Com o tapa-olho Ah, mas dessa vez Eu já tava washed Porque eu não tava mais tocando em bar Porque quando eu era em barzinho Não era daquele jeito Quando eu tocava em barzinho Era eu, voz e violão Era sozinho Eu via você com a banda Você via eu com a banda, é Com a banda era da hora Engatava o som Não, em barzinho Não, não é que não era da hora Porque uma banda em barzinho Em barzinho você tem que fazer Som ambiente E a partir da hora E a partir da hora que entra uma banda O baterista vai tocar o rock'n'roll Mas ele não pode descer a mão na batera Eu não posso amantar o volume da guitarra Tem que ser meio ambientão, né mano Porque o fim das contas O cara tem que poder conversar É que a gente também É a galera que vai em bar Era, né Mas tipo A gente sabe que se ficar muito alto É chato pra caralho Se eu vou no bar pra conversar E tá tendo um barulho Que eu não consigo conversar Rouba a minha brisa Eu não vou gritar Eu quero conversar Mas aí eu já tive a experiência De tocar pra banda Show Com a galera esperando a gente E soltar o grid Não, mas daí não foi solo Foi com a banda É, é isso que eu tô falando Foi quando a gente abriu O show do Fresno Essas paradas assim, tá ligado? Caralho, você já abriu O show do Fresno, parça? Já, mano Do Esteban também Já abriu Ah, e ele jogou Armungas com o Lucas E ele não falou Se eu fosse ele A primeira coisa que eu ia falar Mano, já abriu um show seu Ah, mano Mas é porque Imagina Dez cabeças na cal Jogando com o Lucas Eu ia ficar É, não Eu também falaria Eu entendo você não falar Mas eu falaria Eu falaria Ah, é Eu deixo claro Eu ia usar no argumento do jogo Se ele me acusasse do impostor Eu ia falar Mano, eu já abriu um show seu Eu não sou do impostor Mano, eu acho que hoje em dia Eu já falaria Mas no primeiro dia Eu tava Caralho, eu tô jogando com o Lucas É, você devia O bagulho simboliza, gente Porque eu curto o cara A vida inteira, né? É, e sabe o que é o foda? Você tá, tipo Com um cara que, tipo Você curte E você não sabe Se o cara é gente boa ou não Tá ligado? Aí você vai e faz uma piada Você vai falar isso E o cara, tipo Caga pra você Já pensou? Mano, exato E tem aquela do A gente tem a intimidade que nós tem Aí o cara, ele é um artista Que fala sobre música Eu não sei como é a pessoa do cara Tá ligado? Igual a gente já falou Eu não tô nem dizendo Que o cara poderia não aceitar bem Mas vai que eu Só encho o saco do cara Eu não quero ser esse cara Tá ligado? Mano, sabe o que eu tô dando uma brisa aqui agora Vendo vocês falar? Se eu pegasse o guaxinimzinho De 2012, 2013 Com a camiseta do guaxinim gamer Com a camiseta do guaxinim gamer na BGS Antes de ir pra BGS Porque foi lá que deu game changing Tá ligado? Mas enfim Já vou chegar nesse assunto Vai lá Se eu pegasse e botasse ele aqui E ele vê essa cena Ele não ia acreditar, velho Que eu tô no podcast com zero Eu era muito fã do zero Quando eu era moleque Eu também Eu era muito fã do zero Eu também Pra caralho Eu e meu irmão A gente acha Mano, eu falo tipo Direto disso Eu era fã de um monte de gente Que eu sou amigo agora Um monte, um monte, um monte Eu também Um monte porque a gente O pro é o céu É que a gente já acompanhava o YouTube A gente falou Daqueles bagulho lá A gente tá no YouTube Há muito tempo Mas Pera, a gente falou Nesse? Não foi nesse, né? O que? No outro Foi no SAC, né? Que a gente falou Que nós tá no YouTube Há muito tempo? É Nem sei Não lembro também Ah, foda-se Mas fala de novo Foda-se, foda-se Ah, é Foda-se É, mas enfim Mas como a gente tá no YouTube Há muito tempo A gente conhece essa galera Muito antiga A gente conhece A Varja Conhece É, então E quando a gente foi pra BGS 2014 Que foi onde o bagulho mudou Assim, eu não te conheci lá Ainda Mas mesmo assim Tipo, é muito foda Estar aqui com você Porque eu te amo Mas aí Eu fui pra BGS E aí eu conheci o Selbit Conheci o Felps Tá ligado? O galera Mano, eu era fã dos caras Tá ligado? O Alan Eu era muito fã do Alan Eu tenho um tweet Um tweet que eu falei Eu twittei pra ele Na hashtag do canal dele Nem pra ele Falando Mano, eu tô indo pra BGS Pra te encontrar KKK Que da hora Porque eu twittei Pra o arroba do canal E não pra ele Eu sou um idiota Daí eu tirei Só que aí, mano Caralho, velho Tipo, eu virei amigo dos caras Tá ligado? É muito estranho isso, mano Ainda bem que você falou do Alan Pode usar nos cortes Ah, continua Lógico Vou falar umas coisas do Alan Fazer os cortes com o Alan É zica, hein? Alanzão, safado Mas é Mas é, mano Eu era muito fã do Alan, mano Muito mesmo, assim Tipo, de quando ele soltava Slender Tipo, no canal Quando sai o Slender Eu conheci o Alan pelo terror Porque o terror fazia conteúdo de terror E eu conheci o Electronic Pode crer Qual era o nome do canal do Alan mesmo? Electronic Desire Desire G Eu conheci ele assim Mas eu lembro que era só terror E ele tomando um susto Muito monstro Tá ligado? Pior que era Dos canais de terror Era isso, né? Era tipo o terror E o Alan Eu conheci E tinha uns que eram Amanhã que eu não sou do grupo de terror Eu só gostava mais do Alan Porque eu rachava o bico Era engraçado, sim É E aí, mano Eu comecei Tipo, aí eu fui na BGS Encontrei os caras Aí a gente tava lá numa estande Daí o Selby Ó, vamos lá no Outback Daí a gente foi no Outback E acabou Virou um amigo Foi bizarro Foi muito estranho Foi, mano Se alguém me perguntar Como é que você virou amigo Das pessoas que você é amigo hoje Eu falo Mano, eu não tenho ideia Não tenho ideia Eu tava lá E eles falam Aconteceu Mano, bateu a vibe Eles falam Vamos no Fifits Bateu a vibe Vamos no Fifits comer um hambúrguer Daí eu falei Vamos Aí eu fui Aí acabou a bateria do meu celular Só que eu tava tão animado Em ir jantar com Com os caras que eu era fã Eu falei Meus pais também Eu falei Pai, mãe Eu preciso ir Não te ver Então, eu não avisei meu pai Eu tava sem bateria Meu pai brotou no rolê Ele me achou Tipo, ele me achou sem bateria Ele brotou no lugar do nada Meu pai, ué Mas ele foi te procurar Ou ele foi comer E achou o celular Não, foi procurar Eu Ah, tá Pô, tá tirando A bateria do meu celular acabou Cara, é mágico Eu não tenho ideia De como ele me achou Mano, mas foi Sabe o que foi mais doido? O pai sentiu o cheiro É, coisa ali Mas foi muito louco Bateu a vibe, mano Nós conhecemos os caras Aí, tipo, no segundo dia Que a gente se encontrou A gente já tava cheio de meme interno Tá ligado? Sabe quando você faz Sabe com os amigos que você tem A gente tava cheio de meme interno Aí acabou a BGS Aí um dia eu fui Tentei adicionar o Skype do Cellbit Tá ligado? Eu não falava ainda com ele Aí na hora que eu adicionei Eu mandei adicionar Tipo, passou, sei lá Uns 5 minutos Aí ele me adicionou Ele mandou Demorou e mandou Demorou, hein Depois mandou um meme Que a gente ficava repetindo toda hora Aí eu Mano, e na hora Mãe O Cellbit adicionou Eu lembro quando rolou isso De eu adicionar Acho que o Adicionou o BRK Esse Edu no Skype Era a mesma vibe Eu saí pra jantar com ele Nessa BGS Adicionei o Edu no Skype E entrei na mesma calca Que o Edu, tio Mano, quando eu entrava no Macau Com um cara que eu curtia Eu ficava Skype ainda é usado Hoje em dia? Será? Tipo, muito? Acho que não Virou aquele zoom da vida Virou, é Mano, caralho Que bizarro, né, mano A galera não vai saber O que é o bagulho do Skype Mano, teve a vibe do Skype Teve a vibe do Do TeamSpeak Mano, uma vez eu entrei Numa calca o Leon Nossa Eu também já entrei Aleatoriaço com um monte de gente Eu não sabia o que falava Eu ficava quieto Tinha um cara que era o Peter Ele era amigo meu Ele fez um programa de TV Junto com o Rolandinho Sky Connect Peter? Será que você sabe quem é? Era um moleque Que tava no YouTube Assim, que Deve fazer um vlog Devo saber Daí pegaram a galera da internet Aí tava o Rolandinho O Robert, que era o cara que eu copiava Que eu falei quando o Rolandinho tava aqui Aí o Rolandinho e a Nanda Que era uma outra mina aí Aí o Peter tava lá também Nesse cast Aí eu era amigo dele E ele era amigo do Leon Não sei como Aí do nada ele me puxou pro Macau Com ele e o Leon E eu fiquei Só os dois? É, tava tipo nós três Eu, o Peter e o Leon E eu fiquei Mano, what the fuck O Leon, cara Não, eu fiquei caladinho Mano, eu fico caladinho também Eu não consigo, mano Você chega até a montar o mic, né? Eu fico, é, mano Tudo... Mano, um barulhinho vai incomodar os caras Eu fico, é, mano Era o Microsoft LifeChat LX3000 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 É os mais foda Eu pegava aquele controlinho E apertava o botão de mudar o mic Ficava até a luzinha vermelha A luzinha vermelha Você já teve um Triton, velho Triton é da hora Triton é de burguês Mas foi o mais foda Que eu comprei na minha vida Ah, não, eu nunca tive É, eu falei Mano, eu pedi de Natal, mano Ó, eu tinha Turtle Beach Eu já tive vários Turtle Beach Tirt Beach 21 Mas a galera falava que o Turtle Beach Se assoprava, quebrava Ah, eu amava o Turtle Beach Ah, tinha isso mesmo O Coelho O Guilherme Coelho lá Lembra? Ele tinha, acho que Três caixas de Turtle Beach No armário dele Quebrava uma vez de semana Ele já colocava a mão Coelho safado, é Cara maluco, mano E o som do Turtle Beach era zinho Era bom, mano E parou Se tá aqui é bom até hoje Aí não, agora é Turtle Beach Não é PX21 É PX, alguma coisa diferente Tá ligado? Turtle Beach é Tartaruga da Praia Parou de vender o 21 Turtle Beach é isso, né? Tartaruga da Praia Tartaruga é outra coisa, né? Mônica e Fito Tá maluco Tá maluco? Ô, belezinha, mano Maluco, né? É gostoso conversar Desses bagulho de coisa antiga Assim que a gente Pra caralho Mano, eu lembro da cena exata De que eu vi o Chininho Pela primeira vez na BGS Seu cu Que eu tava, sei lá Tirando foto com alguém Rando de Toquinha Ó, clinho Aí eu demorei um pouco Pra associar Aí eu vi a camiseta Eu achei Ninh Gamer Porque eu já sabia dele Do Twitter De umas fitas assim Aí nós conhecemos assim Mas qual BGS que foi? 13, eu acho Em 2013 eu não fui Então 14 15 Você foi no 14 mesmo? 14 Não lembro nem de ver rastro seu Eu também não lembro de você lá Foi o que o Céu de foi expulso Não fui nessa Então foi na de 13 Eu tenho certeza Eu não fui na de 13 2014 foi a minha primeira E a que Game Changer 2015 foi a BGS Que teve o stand do YouTube Você falou que o Edu Que tinha banheiro no químico Dentro do stand É então, mas é estranho Porque eu só fui com a camiseta Do Guaxinim em 2014 Como que ele viu essa camiseta? Eu acho que ele tá brisando Não tô brisando, mano Eu tenho 100% de certeza absoluta Eu tava num canto Perto de um stand Pode ser Eu tinha outra camiseta Não era com o Guaxinim Gamer grandão Era um pequenininho aqui Era só um simbolozinho De um Guaxinim Foi em 2015 Que eu fui Mano, a camiseta era o seguinte Era um Guaxinim Com o desenho do Guaxinim A gola era vermelha Não tô falando Mano, mas essa é de 2014 Aqui do lado E aí eu gosto de ir com um óculos roxo no meio E aqui era vermelho, não era? Era Eu tô falando, pô Mano, que bazar Você viu algum vídeo Não é possível A gente achou uma fissura no tempo Achamos um problema Achamos um bug no tempo Eu acho que não foi a que o Ceabit foi expulso Foi 2014 foi essa 2014 foi que o Ceabit foi expulso Mano, eu conheci ele Ele foi expulso Até ficava caralho Eu também fiquei Caralho O cara foi expulso E é meu amigo agora Caralho, Chininho Doideira Qual que foi a BGS Que teve um stand Que ficava os criadores do YouTube Num bagulho de vidro No meio, assim Isso é como que com, eu acho Não, não, não BGS Não, esse XMA, par Não também, BGS Tô falando que é BGS Eu não fui Mas então Quando, em 2013 Era de vidro Mas me falaram Eu não sabia Me falaram o que foi Você tava lá Não tava Foi o que o iShow entrou, velho Os caralho O iShow entrou infiltrado É Não foi o que eu tava Na época tava no hype do Hunger Games É, eu não fui Porque eu vi os vídeos Eu prestigio os vídeos É Mão secreta do Wolf Mano, isso é impossível É impossível replicar, velho Mano, eu pago um milhão de reais Não, mentira Tô maluco, eu não tenho isso Ô, Xinin, mas eu juro Mano, se foi 2015 Não foi, Xinin, 2015 Mano, a minha memória mais fresca Eu tinha sumido do YouTube, mano É, então Qual que é a memória que eu tô falando? A minha memória de 2015 Você fez o vídeo comigo Lá no stand do YouTube Mas foi minha volta Eu já tinha sumido do YouTube Antes disso Então Eu só te conheci, mano Eu só te conheci Depois que você voltou Você começou a jogar CS com o Calango E vocês falavam É Boa, boa Boa, boa, mano Boa, boa Não sei o que lá Matt Fish Matt Fish Boa, boa Matt Fish, Calango Vamos embora É Boa, boa, calhão Fechou o pau Fechou o pau É, vocês começaram a jogar CS 2015 e 16 Vocês começaram Aí eu te conheci Eu jogava CS Mas pessoalmente, mano A primeira vez que eu lembro De ter te visto Foi num karaokê Que a gente foi aleatório lá De um bagulho que o Celbit chamou nós Celbit É E aí Tá buscando E aí você subiu com o Felps no palco E vocês tocaram Losing My Religion Não, isso aí foi recente Isso aí foi semana passada Não foi Isso aí foi recente É, então Mas de ter te visto pessoalmente Foi isso Foi 2015, mano Você tava no estande do YouTube Tem vídeo seu vlog Vlogando, falando com o chininho Mostrando chininho Tem vídeo até Eu vi esses dias Mas ele não tava com a camiseta É, então Mas a minha memória mais fresca Que eu tô falando No estande do YouTube Você viu a mãe dele usando a camiseta A minha mãe usou a camiseta A minha camiseta até hoje Essa minha mãe Eu não uso Mas qual que é a fita? Eu lembro Agora, isso você vai lembrar Que não foi no karaokê No estande do YouTube Você deixou o seu Twitter logado Naquele notebook Que tinha dentro do estande E eu tuitei no seu Twitter Eu tenho certeza Mano, eu não tenho a mínima ideia Você tá moscando Mas eu tenho certeza Mas, mano, pera Mas não era de quadrado Esse YouTube Esse que a gente foi Essa BGS, então Era um que tinha até Bagulho de suco Do YouTube Dentro da estande Não, não 2016 Esse aí foi em 2016 O 2015 Era um estande Que tinha banheiro Foi o único O único BGS Que teve banheiro químico Dentro do estande Isso, isso Na direitinha Que tinha Que tinha uma mesa Que era um controle De arcade gigantesco O Cirilo O Cirilo O peidou, né, mano? Nossa Agora você soltou A podridão, maluco Nossa, agora tá foda, velho Não, agora você passou Agora você perdeu a linha Você perdeu a linha, mano Ainda bem que eu vou dormir lá O peidou O cara peidou a linha Agora não é possível Nossa senhora, mano Ah, mano, eu achei que você ia perceber Como que eu não percebo Mas assim, mano Lembrando ou não Memórias são memórias E a gente vai fazer outras novas, né, meu amigão Não é nóis? Nossa senhora Não é nóis sempre? Tininho, mas eu juro, mano Eu juro, eu juro Não, deve ser Não, agora que você falou do Cirilo Aí você deu pra mim assim, ó É, agora que você falou do Cirilo Mas eu não tava com essa blusa, então Eu lembro que eu só usei em 2014 Eu tinha vergonha de ficar usando ela, mano Deve que ele viu a mãe do... A minha mãe usou O meu irmão usou O meu pai usou Os três usaram Que foram comigo E você não? Eu não Eu não Eu não Só tenho um jeito de responder essa pergunta A gente vai ter que caçar os seus vídeos antigos Porque você fez vlog nessa BGS aí Não, essa BGS Eu... Tá fresco que eu vi o Cirilo Porque eu tuitei até no Twitter dele Mas não foi aí que nós se viu a primeira vez, eu acho Eu ia ser a primeira vez pessoalmente aí Você, você Mano, não é possível, Zero Não é possível eu te te visto antes, velho Não, então beleza Então se pá que eu tô moscando Tá moscando, eu acho Mano, mas eu lembro muito da cena do você me cutucando assim Pode ter acontecido Mas será que... Mano, não sei Você não foi em 2014 Porque na de 2000... Só se eu fui na de 2014 Não, eu te cutuquei Certeza que eu te cutuquei Isso é óbvio Porque eu sou seu fã Você não foi na de 2014 Não, você ia lembrar Porque fecharam a sala do... É, não tinha estande Não tinha estande A gente ficava na sala... Sala web Web Mas eu lembro de uma sala que era antes da BGS Laranja Que você saia da catraca Você entrava num portãozinho Não, não Que era... Tinha uns sofazinhos assim Não, era uma sala dentro da BGS mesmo Que era onde a gente ficava antes de ter estande de YouTube De vidro Não, não era de vidro Era uma sala mesmo Tipo, era uma porta Tipo, um banheiro Só que você abria Era uma sala cheia de... Aí tinha os caras da imprensa Com um monte de notebook Ah, meu Deus É isso aí mesmo Na entrada dela Ela ficava... Dois seguranças Pode crer Ela ficava... Uma gradezinha Imagina que você entra na BGS E você anda um pouquinho Vira à direita Era ali a sala Não Essa é a sala atual Antigamente, tipo, você entrava Aí você virava E tinha uma... Tem dois... Tem um quadradão de estandes E tem outro, tá ligado? Que separa na BGS São dois Sim Ficava nesse outro Dois pavilhões Você tinha que chegar no outro No pavilhão E aí era aqui Num cantinho Aqui, ó Era tipo na saída Do lado da saída Do lado da saída Ah, então é isso mesmo Eu tô confundindo Era uma portinha Eu lembro que eu lembro Que eu conheci muita gente Naquela sala E ficavam uns manos É isso mesmo De notebook com imprensa Tinha uns cabos de rede Pros caras Será que você foi Na 2014 Mas você vazou rápido? Então se pá que eu fui Na 2014 Se pá que você deve ter Um dia vazado Eu acho que eu fui Na 2014 Num dia De carro Bate e volta E não fiquei lá Em todos os dias Ah, pode ser Porque na de 2013 Eu tenho certeza Que eu fui Certeza É, isso eu lembro Que eu já vi Eu vi os vídeos Do iShow Eu tinha, sei lá, 10 mil inscritos Ah, mas enfim A gente se conheceu E é isso E eu e o Calango A gente quando a gente Era criança A gente se viu em algum lugar Isso é fato No praia, mano Certeza Portanto que nós Tá junto Agora, né Sempre E vamos Tá pra sempre Não é assim Porra Porra Nossa Pra dar uma merda Aqui é rapidão Ele quer Ele quer Quebrar isso aqui É melhor nós finalizar Senão nós vai quebrar Alguma coisa Vou até brindar Um nada aqui Só porque sim A nós, mano Saúde, amém Glória ao Pai Amém Glória ao Pai Preje Amém, senhor Sempre Preje Faz a boa pra nós Faz a boa pra nós Estamos encerrantes Estamos encerrantes Passou rápido o tempo Pra caralho, meu parceiro Pra caralho Mano, é porque assim Tem amigos e amigos Que nós conversa, né Tipo Aí quando a gente Tem bastante história Fica da hora E dá vontade de falar mais E faltou Faltou muito Ah, mas aí você volta Outro dia, né Ah, lógico Daqui a pouco a gente vai fazer O balé-lalá Com três pessoas Porque é três lá Balé-lalá 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 Aí cada um tatu um lá Um lá Eu tatuo Igual a revista, né Titi-ti Só que é lalá Patati Gente Obrigado por assistir Mais um balé-lalá Espero que vocês tenham gostado O tempo passou voando As coisas do nosso Na moral que a gente falou Que é colocar as coisas Na descrição E a gente não colocou Mano, do convidado Tem que dar esse vacilo Não pode dar esse vacilo Vou dar a calma pros caras Dar a calma pros caras Falar As redes sociais do Chininho Vão tá aqui embaixo É nóis Beijo, Berlândia Tamo junto Tamo junto Tamo junto Obrigado por você que assistiu E tal bater E tal bater Tamo nas plataformas digitais O bagulho Tá ligado Nada Mas é muito idiota Não dá pra finalizar um bagulho Quer dar um disclaimer final? Não, mano Eu só espero mesmo Que nós volte a falar mais Senti que faltou mais Faltou pra caralho É estranho, mano Isso, na real Porque, ó Eu não tinha olhado a hora Agora que eu fui olhar Só pra ver, tá ligado? Aí eu olhei assim E falei, mano Que horas são? Passou tempo pra caralho, velho Olha isso Nossa, passou tempo pra cacete Passou tempo pra cacete Mano, mas eu Ó, não sei se você já reparou A estrutura do balé Eu sou o cara que estrutura As perguntas e as paradas E ele é o cara que vai desenvolvendo Um assunto e destrinchando Vocês destrincharam tanto E eu tinha mais coisa pra perguntar Que sobrou É, não A gente arma um esquema Da gente voltar Nem que seja, tipo, balela ao vivo Chininha de casa Chininha de casa Opa, balela ao vivo? Balela ao vivo? Falta um monte de coisa Nossa, não chama os dois Pronto Pronto Daqui a pouco vocês vão ter sete microfones Daqui a pouco Ainda vai fazer um RPG Ainda vai comprar um seu Ainda vai comprar um seu Dá pra fazer já um RPG aqui, já Quase Pior que dá É, então É isso Balela RPG Balela RPG R.P. Lala Balela RPG R.P. Lala R.P. Lala Ô gente, mas obrigado por assistir Tamo junto Obrigado todo mundo que assistiu Você que quer apoiar Nós não apoia-se Tamo não apoia-se Apoia.se Barra balela Pra ajudar a gente Vai ter Vai ter Hoje Agora já Você já tem O codiguinho do no ping Pra te fortalecer Se você é um cara Que quer perder o lag Nos seus jogos E deixar seus jogos Otimizados ao máximo Tá ligado? Agora se você E vai ter mais coisa Pra você também Que eu acho que agora Não deve ter Mas vai Mas eu juro que a gente Não enrola Eu juro que tem coisa Que tá em negociação E não dá pra gente Anunciar uma coisa Que não é certa Que não é esquema o filme Tá ligado? É, lógico Então Muito obrigado Tamo nas plataformas Digitais aí Deixa um like no vídeo Manda pra um amigo Espero que vocês tenham gostado E é isso, né Calão? É nóis, galerinha Um grande beijo Coisa linda Tchau Tamo junto Coração Tchau 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 Tchau